Muito bem, caros ouvintes, caros colegas, professor Denis, professor Evandro, professor Inácio, uma ótima noite a todos, a todos que nos acompanham nesse momento via Facebook e via plataforma Teams, então. Nós estamos, então, na nossa terceira noite desse evento internacional Filosofia em Tempos de Pandemia e eu retomo, então, a reflexão que foi realizada na segunda-feira, um painel em torno da seguinte temática. Os princípios e normas da ética em pesquisa deveriam ser relaxados durante a pandemia de Covid-19 e vocês viram que foi um debate extremamente interessante, pertinente e atual relativo ao uso da cloroquina ou não e uma abordagem do ponto de vista da ciência, filosofia da ciência, da bioética e da ética. Ontem à noite nós tivemos duas conferências, uma é a pandemia e as falácias do homo econômicos e a outra palestra, a pandemia do Covid e crise ambiental, questões críticas. A abordagem relativa ao Covid-19 ou a pandemia em que estamos envolvidos, ela foi feita do ponto de vista, vamos dizer, filosófico, social, político e também do ponto de vista ecológico. Então, foi essa abordagem que fizemos e apresentamos e desenvolvemos, então, ontem à noite. Agora, hoje à noite, então, nós temos o prazer e a alegria de fazermos uma leitura, uma hermenêutica, uma interpretação e perspectivas da pandemia, do ponto de vista, então, da ética ou das virtudes que o professor Denis Coitinho vai nos apresentar e uma abordagem a partir de rio, simpatia e condições de escassez. Antes de passar a palavra, então, aos conferencistas e ao debatedor, que é o professor Inácio, dessa noite, eu lembro a todos os que estão nos assistindo e nos ouvindo que no ícone ali, perguntas e respostas do evento, tem um link, tá? E é importante vocês acessarem esse link para poderem confirmar a presença, posteriormente, então, receber o certificado, tá? É muito simples, é muito fácil, muito didático. Basta vocês clicarem naquele link, preencherem os dados e aí vocês receberão o certificado de participação desse evento, que, possivelmente, em torno de 20 dias, ele ficará disponível para vocês, também na modalidade online pela universidade. Então, eu desejo a todos uma ótima noite e ressalto novamente a importância da reflexão da pandemia hoje no Brasil, considerando a circunstância caótica, nesse sentido de descuido político também, e daí o compromisso da filosofia em relação a essa questão tão séria e tão problemática na qual nós estamos envolvidos. Então, a todos uma ótima noite, sintam-se à vontade e lembro a todos os que nos ouvem que é possível, então, fazerem perguntas e respostas aos conferencistas, ao professor Dênis e ao professor Evandro, no ícone ali, perguntas e respostas. Então, dito isso, desejo um ótimo trabalho para vocês. Inácio, por favor, está com a palavra. Então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu saúdo especialmente aos membros dessa mesa de conferências. Saúdo, em primeiro lugar, o organizador desse evento, que é o coordenador do PPG em Filosofia da Unicinos, o professor Luiz Roden. Na sequência, o primeiro conferencista, o professor doutor Evandro Barbosa, da Universidade Federal de Pelotas, e, finalmente, o professor doutor Denis Coitinho, da Unicinos. Sejam todos bem-vindos. Para nós é uma grande satisfação poder discutir sobre esse tema que nos atinge completamente. Todos nós estamos concernidos. O nosso país terá a projeção de um PIB em torno de 8% negativo. serão muitos países que terão PIBs negativos no mundo afora. Ou seja, isso nos afeta diretamente do ponto de vista da economia, do ponto de vista das relações sociais, do ponto de vista do significado para nós, da filosofia, do significado do sentido da vida. Nossas vidas mudaram. Qual o novo significado das nossas vidas nesse contexto. Enfim, eu vou, então, coordenar essa nossa atividade nesta noite. E vou, em primeiro lugar, convidar o professor doutor Evandro Barbosa, especialista em riume, em questões de filosofia política, e eu não vou ler o seu currículo látis, porque foi combinado que não faríamos isso. Não é o caso. E apenas queria comunicar a todos que ele está participando de uma forma bem próxima, mas ao mesmo tempo distante. Ele se encontra nos Estados Unidos, em um período sabático de estudos, e, gentilmente, aceitou participar dessa live. Então, em primeiro lugar, vai falar o professor doutor Evandro Barbosa, em torno de 30 minutos, mais ou menos. E, na sequência, vai falar. Eu convidarei o professor doutor Denis Coitinho. E, na sequência, eu vou abrir um espaço. Bom, faremos um debate, perguntas da mesa, para aqueles que fizeram a exposição. No caso, nós aqui na mesa. E, na sequência, as perguntas do público que está ouvindo. Essas perguntas, como o professor Luiz Roden explicou bem, elas devem ser lançadas naquele pergunta e respostas. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o conferencista, o professor doutor Evandro Barbosa. Muito boa noite a todos. Eu inicio fazendo os meus agradecimentos aqui aos organizadores do evento, não é? Agradeço ao Luiz Roden pela organização do evento e parabenizo, porque eu acho que a filosofia tem um papel muito importante nesse momento e ela precisa tentar oferecer algum tipo de, se não, respostas, pelo menos questionamentos que levem a algum tipo de resposta, não é? Em relação a isso. Cumprimento ao professor Inácio pela gentileza da apresentação e cumprimento especial ao professor Denis. Eu sei que o Denis não gosta muito, mas eu sempre menciono que o Denis foi meu professor, quem me inspirou a fazer isso, a continuar estudando filosofia, não é? E eu, então, agradeço muito a gentileza do convite e me sinto especialmente convidado por estar tão longe e tão perto, não é? Como o Inácio falou, aqui nos Estados Unidos, talvez essa seja uma das pouquíssimas vantagens que a pandemia tem, foi trazer esse mundo virtual para fazer a gente comunicar um pouco mais, não é? Bom, o objetivo da minha fala, quando o Denis fez a gentileza do convite, eu disse, olha, Denis, eu trabalho aqui como visitante escola na minha pesquisa algumas coisas relacionadas a simpatia em devido e obrigações morais. Mas a pandemia trouxe também, junto com ela, não é? Alguns desafios filosóficos que eu acho que a gente não poderia ignorar. E um dos tópicos sobre os quais eu pretendo falar, não é? É exatamente tentar, o título da minha fala é Simpatia e Condições de Escassez. David Hume visita o Brasil durante a pandemia do Covid-19. A minha intenção é tentar trazer um pouco de um debate, de um autor que é fundamental na filosofia, mas que tem também, obviamente, os seus limites e tentar apestar um pouco, digamos assim, o quanto essa teoria consegue oferecer algum tipo de resposta do ponto de vista da justiça e das nossas ações morais em relação ao cenário que a gente se encontra. Então, o meu objetivo vai ser duplo, não é? Eu tenho um objetivo que é um pouco mais teórico e ele é mais relacionado a questões técnicas da própria obra do David Hume, sobre a qual eu não pretendo me debruçar longamente, não é? E uma parte um pouco mais expositiva em relação ao problema. Esse trabalho é um work in progress, que tem muito que ser melhorado. Então, agradeço a gentileza do David, do Inácio, quer ler o texto em uma primeira versão ainda bastante crua dele, não é? Mas ele tem essa observação, então, que eu colocaria uma questão um pouco mais técnica e uma questão um pouco mais, digamos assim, palpável para o momento que a gente se encontra. Eu preparei o texto aqui, eu tenho alguns tópicos e eu gostaria de ler para vocês. Então, eu vou ler o texto, não é? Dentro do meu tempo e, por favor, se surgirem dúvidas, é a presente. E só para você dizer, se alguém eventualmente quiser o texto e ficar interessado em uma versão, eu prometo mandar uma versão melhorada dele, não é? Por favor, deixe seu e-mail que depois eu envio. Dito isso, eu gostaria de ler aqui o meu texto. Ele é um texto que vai fluir mais, então, acho que não vai ficar muito burocrática a minha fala, não é? Na parte 1, eu intitulei A Espada de Dâmocres. Vou ler para vocês. No momento em que esse texto está sendo escrito, o Brasil já contabiliza mais de 500 mil casos, e eu parei de atualizar aqui, de pessoas infectadas pela Covid-19 e tem um número que já ultrapassa também os 15 mil mortos contabilizados em todo o seu território. Eu, por outro lado, encontro-me nos Estados Unidos realizando minha pesquisa e distante da minha família e amigos, com exceção da minha esposa que me acompanha. Quando recebemos o comunicado de que deveríamos ficar em casa e que as atividades seriam suspensas, a primeira sensação que me veio à cabeça foi de estranheza e um certo temor. Da noite para o dia, nós estávamos presos em casa e não podíamos sequer ver nossos colegas ou amigos. Penso que isso é um sentimento que muitos compartilharam, não é? Passados algumas semanas recebendo notícias do Brasil e vivenciando aquilo que eu vou chamar de estilo americano, de lidar com a quarentena, não é? Eu me recordo de ter escrito por meu orientador daqui, o professor Joshua Sayle McCord, e eu disse para ele em um e-mail que o filme estava certo, não é? Ao afirmar que o hábito e o costume moldam as nossas ações. Afinal, e isso é muito sincero, eu preferia a certa desordem brasileira do que a ordem e o controle americano, tamanho era o meu hábito, não é? Que eu, de um bom brasileiro. Tal afirmação confirma para mim que nesse momento as nossas impressões sobre o mundo estão contaminadas por elementos, tais como medo e precaução, com os quais não estávamos tão ou mais acostumados a vivenciar em um grau tão elevado. Talvez desde a Segunda Guerra, a gripe espanhola, para nós, nesses tempos modernos, não tenhamos experimentado isso, não é? Bom, isso me faz lembrar de uma anedota moral de Cícero em sua Tusculan Disputaciones, quando ele faz referência a um cortesão bajulador do tirano Dionísio de Siracusa, chamado Damocris, que reconhecia em seu rei um homem com destino afortunado. Cícero conta que Dionísio, vendo a inocência encantada do seu servo pelo poder, concedeu-lhe o direito de trocar de lugar com ele por um dia. E Damocris passa a desfrutar de todas as benesses de ser um rei e experimentar toda sorte de privilégios. Enquanto o cortesão se deleita em uma miríade de coisas, Dionísio ordena que pendurem sobre seu pescoço uma espada amarrada apenas por um fio de rabo de cavalo, o qual poderia se arrebentar a qualquer momento e decapital. A partir desse momento, Cícero coloca toda bebida, comida e outros prazeres perderam o gosto para o cortesão, porque o mundo exterior passou a ser ameaçador e inspirar cuidados. Outra forma de retratar o medo, que seria uma outra forma de retratar o medo. Creio que, de algum modo, todos estamos com a espada de Damocris sobre nossos pescoços e para utilizar uma terminologia riumiana, nós não conseguimos ficar indiferentes em relação às impressões que recebemos desse mundo. Veja, o rimo é o teórico das paixões, não é? Então, obviamente, eu vou focar um pouco mais, vou chamar a atenção mais para esse lado da discussão. Mais do que isso, tais impressões afetam aquilo que constitui a fonte da moralidade para ele, a saber, os nossos sentimentos morais. Hume, ao longo de sua monumental obra, reconheceu que as paixões se notabilizam pela força e capacidade de eliminar. Por isso, acredito que sua teoria tem algo a dizer nos dias atuais. O objetivo dessa apresentação é duplo. Primeiro, a maneira pouco usual e os traços, um tanto quanto autobiográficos dessa parte do texto, tem o propósito de demonstrar como o contexto e as condições para fazer filosofia moldam e direcionam aquilo que o filósofo deseja escrever. Essa é uma razão nada teórica, mas ainda assim é relevante saber que esses textos estão sendo escritos durante uma crise humanitária, um desastre, para ser mais exato, que afeta a nossa construção costumeira sobre o mundo. E isso não é pouco relevante para qualquer interessado na filosofia, mas como o começo da história das paixões. ao mesmo tempo, essa é a oportunidade de testar a força de material filosoficamente consolidada como uma ferramenta de análise para o contexto que virá marcado. Por isso, de vista da teórica, o objetivo é retratar as condições de escassez que moldam o caráter empático da dinâmica das nossas relações. Dois pontos são importantes aqui. Por um lado, o contexto social de uma pandemia tal como a Covid-19 e as condições de escassez a ela atreladas. Gilme afirma que as virtudes sociais, dentre elas a justiça, se desenvolveram porque o nosso sistema moral opera sobre o que chama de condições de escassez moderadas. Ou seja, qualquer um dos extremos, excesso ou miséria absoluta de bens, comprometeria essa dinâmica. Por outro lado, só somos seres morais porque desenvolvemos nossa capacidade empática de compreendermos os sentimentos morais dos outros a partir de uma estrutura psicológica determinada. Ou, como o próprio tratado da natureza humana sugere, a partir da nossa natureza humana. Não de um ponto de vista metafísico, obviamente, mas naturalista e empírica. Fora disso, não há moralidade para Gilme. Meu objetivo nesse texto é questionar uma noção estacionária de que as condições de escassez não mudam e demonstrar que, diante de uma pandemia, as condições se alteram e a noção de justiça, que é uma virtude social e artificial, acompanha essa mudança. Afinal, e aqui eu cito o Rubin, não é? Como ele mesmo coloca, situações de escassez não é uma fantasia filosófica. E eu acho que, se tem uma coisa que a pandemia demonstrou para a gente, não é? É que, decididamente, situações limites podem acontecer e passam longe de ser, como ele mesmo diz, um tipo de fantasia filosófica. Por fim, defendo que a simpatia continua sendo o melhor balizador da dinâmica moral social, em detrimento a teorias egoísticas, não é? Como Mandeville, por exemplo, ou mesmo a teoria da benevolência, aqui citando Shaftesburg. Meu texto, então, a minha fala, vai seguir quatro passos que eu considero como sendo, contendo três questões fulcrais, não é? No passo um, eu vou discutir o que seria dois, três pontos, eu coloco, né? Tragédia, medo vívido e mudança de hábito. E a pergunta é, quais são as condições de um desastre? A minha pergunta aqui é basicamente dizer o que é um desastre, a minha tentativa é tentar explicar o que é um desastre. Passo dois, quais são as circunstâncias da justiça? E a problematização vai em cima de uma linha que em uma pandemia as condições de escassez mudam ou as condições, o ambiente muda e talvez a constituição daquilo que nós consideramos como sendo justo não é? Também poderia acompanhar essa mudança. No passo três, e esse passo, confesso que ele vai ser um pouco menos explorado por questão de tempo e também que eu não tive também tempo para elaborar melhor isso, não é? Eu chamo de atrindade moral, egoísmo, benevolência e simpatia. E na parte quatro, eu faço algumas observações críticas e tento retratar, digamos assim, como a teoria de Hume poderia ser aplicada diante de um cenário de pandemia. Então, primeiro, a apresentação sobre a tragédia, um certo teórico e técnico, não é? Do texto de Hume e depois uma aplicação dessa teoria, digamos assim, sobre o contexto da pandemia. Bom, passo um. A pergunta que eu coloco aqui é muito simples, não é? O que é uma tragédia? Pandemia como medo vive? As condições sociais que me interessam aqui estão indiretamente relacionadas ao contexto da pandemia COVID-19, por isso, minha discussão aproxima tais condições daquilo que encontramos em situações e limites tais como desastres ou situações catastróficas. Bom, um outro ponto, não precisa nem dizer, não é que a pandemia no qual a gente vive constituiria um tipo de evento único. E eu cito aqui uma obra Ethics for Disaster, que é da Naomi Zaki, de 2019. Obviamente, ela não estava prevendo isso, não é? Mas ela faz um pequeno mapeamento sobre o que nós poderíamos considerar como sendo um desastre. Então, ela faz algumas observações aqui, não é? Sobre o que poderia caracterizar um desastre. E ela cita, por exemplo, a Cruz Vermelha, não é? Desastres são eventos excepcionais que repentinamente matam ou ferem um grande número de pessoas. A gente, obviamente, parece se enquadrar nisso, não é? O Centro de Pesquisa sobre Epidemiologia do Desastre, não é? Da Bélgica, também tem uma definição que diz, um desastre é uma situação, um evento que sobrecarrega a capacidade local, necessitando de uma solicitação a nível de assistência externa. Então, disso tudo, o que é fato, não é? Que a pandemia poderia se enquadrar em uma situação de desastre. O que é interessante disso tudo, não é? a professora Zeck, ela vai fazer uma pequena distinção entre o que é risco e o que seria uma tragédia ou uma catástrofe, um desastre. Ela diz, risco é, por exemplo, a possibilidade, ela cita aqui alguns dados, não é? De, por exemplo, 245 mil americanos perderão a vida ou perderam a vida no período de 2001 a 2009. Quer dizer, isso é um risco. Por outro lado, existem catástrofes, e catástrofes, aí ela cita dois exemplos, não é? Que é do período dela de 2009, a gripe aviária e o terrorismo. E ela diz, olha, existe uma diferença muito grande entre risco e catástrofe e desastre, perdão. E aí ela vai apresentar uma pequena observação. Veja, eventos terroristas ou uma pandemia com a Covid-19 são muito mais difíceis de prever do que a frequência de acidentes veiculares. Só um ponto aqui, eu não vou desenvolver isso, mas, por exemplo, penso que Jume cita muito a noção de probabilidade que nós usamos para chamar as questões de fato. Nós operamos nas nossas ações cotidianas sobre um certo, certa noção de probabilidade, um certo hábito, não há? Ou nós nos habituamos a determinadas situações e demandamos ou realizamos determinadas ações com base nisso. Então, toda vez que um desastre aparece, exatamente essa quebra dessa estatística, esse índice de probabilidade ou esse cotidiano já se apresenta como um desafio para nós. Segundo, o terrorismo, gripe aviária ou Covid-19 evoca um certo grau de medo naqueles que podem ser afetados, o que não acompanha, por exemplo, o uso de automóveis. Então, ela só está fazendo uma comparação aqui para mostrar que situações como essas são situações limites e que necessariamente mexem muito com o nosso, com a nossa, vamos dizer assim, os nossos sentimentos, emoções, paixões. É curioso que Gilme fala sobre o medo e ele também evoca exatamente o termo da probabilidade, ele diz. O medo se levanta diante de uma situação de probabilidade de que algo vai acontecer e você se coloca nessa situação. Então, isso também caracterizaria um desastre. E o mais importante, e aí ela segue, não é? Os acidentes de automóveis, por exemplo, fazem parte da vida normal e cotidiana. Enquanto os eventos terroristas ou uma pandemia não são parte dessa noção cotidiana da nossa vida. Então, tudo isso vai provocar o que a VEC vai chamar, não é? de hot fear. Eu traduzi aqui como medo vívido. E que esse medo vívido, ele é muito forte a ponto de conseguir mudar muito do nosso cotidiano, do modo como operamos nossas relações diárias. E ela abre aspas, aqui ela coloca, não é? Medos intensos são populares, atraentes e comuns. Eles se espalham rapidamente por contaminação quando a mera presença do medo nos outros é uma razão para ter medo de si mesmo. Medos vívidos ou intensos podem representar medos específicos mais profundos ou anteriores. Ou mesmo medos não expressos. E é curioso que ela cita aqui que essa capacidade de disseminação, não é? É muito do que a gente discute, por exemplo, com acesso às nossas redes sociais, ao modo como a notícia nos chega, não é? E isso pode causar um certo nível de histeria que não seria, talvez, a condição mais adequada para a gente poder lidar com a pandemia. Por outro lado, isso também parece demonstrar que nós reagimos de uma forma distinta diante de uma pandemia, não é? Como a gente não agiria em situações cotidianas ou usuárias. A diferença entre uma morte, então, por acidente de carro ou uma morte provocada pelo SARS-CoV-2, não é? Pelo COVID-19, está relacionada ao tipo de riscos que o rumo de nossa vida ordinária segue. ZAC, então, oferece a seguinte definição para desastre. E essa é a definição que eu quero utilizar aqui para depois fazer a comparação imediata com o que Hume vai chamar de condições de escassez, condições de escassez absoluta. Então, por isso que isso é tão importante, não é? um desastre é um evento ou uma série de eventos que prejudica ou mata um número significativo de pessoas ou prejudica gravemente ou interrompe sua vida cotidiana na sociedade civil. Os desastres podem ser naturais ou resultado de ação humana acidental deliberada. Desastres incluem, embora não sejam limitados, incêndios, inundações, tempestades, terremotos, e a lista é grande, não é? Incluindo a pandemia COVID-19. Desastres sempre causam surpresa e choque. Eles não são desejados pelas pessoas afetadas por eles, embora nem sempre sejam previsíveis. Então, a gente tem sempre a própria COVID-19, não é? Epidemiologistas já nos alertavam para esse tipo de perigo. Os desastres também geram narrativas e representações na mídia sobre heroísmo, falhas e perdas daqueles que são afetados e reagem a eles. Só para dizer que um desastre tem uma forte carga, não é? Uma descarga, digamos assim, de uma série de coisas. E essa ideia de representações na mídia sobre heróis, falhas, perdas de certa forma com o VIVE. E eu, estando distante do Brasil, acompanhando pelos noticiários, não é? Tenho visto um pouco desse tipo de embate que tem se estabelecido. Bom, então, dito isso, é irrelevante, então, alertar que a pandemia COVID-19 se enquadra nessa definição de desastre e merece tal alcune. Primeiro, ela mudou consideravelmente os nossos hábitos em escala global. Isso, a gente pode ver com o uso de máscara, as pessoas não podendo viajar, eu sei que no Brasil fecharam muitas coisas, aqui do dia para a noite a gente não tem mais aulas presenciais, apenas virtuais, então, isso mudou completamente o nosso cenário. Segundo, ou seja, mudou nosso cotidiano, nosso hábito, nosso espaço de manobra costumeira. Segundo, há um excessivo grau de temor que a gente consegue perceber, ou seja, um medo vívido ou intenso que nos cerca no cotidiano. Daquela etapa, já em 2019, que os teóricos em filosofia moral nunca levaram a sério o que ela chama de uma ética para o desastre. Então, essa é um pouco da minha crítica sobre o papel autobiográfico que eu apresentei no início, que a gente, enquanto filósofos, talvez não tenhamos nos debruçado muito sobre isso ainda. E o mais das vezes, situações semelhantes eram relevantes pelos teóricos morais a partir dos modelos do que ficou conhecido e ela coloca aqui, não é? Lifeboat Ethic, ética, bote, salva vidas, não é? E a gente utilizava isso para retratar situações indesejadas para determinados modelos ou sistemas morais. Então, isso é, a própria ideia de Gilm sobre condições de escassez absoluta é um exemplo dessa ideia, não é? Nós levantávamos alguma hipótese ou condição que nós consideraríamos, como o Rubim coloca, uma fantasia filosófica para dizer, olha, diante dessa situação, então nós deveríamos fazer isso, isso e isso, não é? E é muito comum a gente utilizar a mão, lançar a mão desse tipo de artifício para fazer muitas comparações. O que ela chama a atenção, nesse caso, não é? É que há um certo descolamento da teoria filosófica com algumas aplicações práticas da mesma em algumas situações. Por isso que ela chama, ela vai criticar esse tipo de ponto, não é? A premissa que isso subjace é de que a moralidade e a justiça existem apenas se existir um governo para regular e organizar a sociedade. Podemos citar, por exemplo, que Platão já inicia com essa discussão, ela perpassa por vários teóricos, não é? Como o próprio Hobbes, e chega na própria ideia de justiça artificial em Hume, o qual aceita a ideia de que, quando a vida ordinária é suspensa, então a moralidade ordinária também é. No sentido de, tentando dizer exatamente isso, como a gente está numa situação de exceção ou de desastre, a questão toda é, a ética permanece e se permanece, permanece em que condições? Então eu coloco, mas será que isso deveria mesmo ser assim? É exatamente disso que estamos falando quando criticamos a noção de condições de escassez moderada para a justiça se estabelecer na obra de David Hume, não é? E também, como podemos verificar, nas condições de uma pandemia COVID-19. Nesse ponto, não estamos tratando de uma fantasia filosófica, não é? Ou de um mero dispositivo heurístico, mas estamos tratando da realidade. Então, bom, esse passo um é, basicamente, é só para tentar demonstrar, então, que a pandemia se constitui como um tipo de desastre e que ela traz junto consigo, carrega no seu bojo, uma série de problemas ou desafios filosóficos. Agora, no passo dois, eu chamo a atenção para aquilo que seria considerado as circunstâncias da justiça dentro da própria teoria do David Hume, não é? Primeiro ponto, que é importante, justiça vai ser tratada aqui como um tipo de convenção moral. E, nesse ponto, ele só vai fazer uma pequena distinção, não é? Dizendo, olha, existem virtudes naturais e virtudes artificiais. Estão variadas e ambas podem ser tipos de virtudes sociais. Por exemplo, a benevolência é um tipo de virtude natural, tal como generosidade, humanidade, compaixão, etc. Mas, ainda assim, ela é uma virtude social e ela é original exatamente porque ela seria própria da natureza humana, não é? Por outro lado, as virtudes artificiais, especialmente a justiça, não é? Elas se desenvolvem a partir de duas dimensões. Isso eu quero chamar a atenção, não é? Primeiro, a possibilidade de agir por um para essa virtude só é possível quando certas convenções estão em vigor. Então, quer dizer, para a justiça se estabelecer para David Hume como uma virtude artificial, é necessário que determinadas convenções estejam atuando, ou seja, determinadas regras de justiça. Segundo, uma vez disponíveis tais motivos, a sua capacidade de garantir a aprovação do ponto de vista geral e, portanto, apresentar o que seria uma posição virtuosa depende do modo como essas convenções se apresentam. Ou seja, eu uso aqui uma expressão do David, desculpa, John Stuart Mill para dizer que justiça significa a classe de ações justas. Então, como se nós definíssemos as classes de ações justas como definimos a classe das cores, não é? E números não entram nesse pacote. Então, tudo que for determinado como essa classe, dentro dessa classe de ações justas, nós enquadraríamos como sendo, fazendo parte da noção de justiça artificial e usaríamos ela como uma espécie de parâmetro, não é? O que é importante perceber aqui, não é? Embora a Hume fale sobre isso, não é? Muito do que eu tenho pesquisado, dos scholars que estudam, os especialistas em David Hume, eles colocam essa ideia de escassez moderada, ela é um elemento determinante para essa noção ou construção da justiça, mas eles não questionam a possibilidade de que em determinados contextos reais, essas chamadas condições de escassez absoluta, tal como condições de desastre do Covid-19, são uma realidade. Então, o que em algum momento foi para a Hume uma espécie de experimento mental para chegar na construção da justiça como uma virtude artificial, hoje ela não é mais esse experimento, infelizmente, hoje ela é uma realidade. e nesse ponto a minha pergunta toda para a teoria de Hume é como ele poderia responder diante da pandemia ao desafio sobre como nós deveríamos manter essa condição de justiça. deixa eu só pular aqui uma parte, não é? O que é importante então para a gente entender isso, não é? Um primeiro equívoco que precisamos evitar é imaginar que justiça ou conjunto da classe de ações justas não é uma virtude social que nos acompanha desde sempre. Pelo contrário, aquilo que poderíamos chamar de nossa condição humana originária, ou então o Barry chama de moralidade primitiva no início ela não suportaria em seu bojo uma condição de justiça abnistia. Então, de início essa noção de justiça da qual nós desfrutamos em uma sociedade do que Hume chama de condições moderadas escassez ela não se apresentava de início. Consequentemente a justiça teve que ser tomada como um tipo de virtude artificial que se desenvolve como uma convenção ao longo da construção da história humana. Então, nesse sentido, ele mesmo diz ela não é natural pois, abre aspas, o senso de justiça e injustiça não é derivado da natureza, mas surge artificialmente. Isso é necessário, isso é necessariamente a partir da educação e das convenções humanas. Então, se nós consideramos esse ponto, a gente já consegue ver que as condições de justiça, elas são fundamentais, digamos assim, para que a gente estabeleça uma concepção de justiça que nós poderíamos considerar adequada. Brian Berry tem uma obra de 89, Theories of Justice, em que ele coloca algumas definições sobre justiça em David Hume. e ele coloca, ela é convencionada e não é natural, não existe um padrão externo que determine a classe de ações justas que não a própria definição de justiça, então não há intucionismo e natismo aqui, todos estão submetidos às regras de justiça, ela se direciona para a utilidade geral, então ela deve visar o bem público, não há, e por fim, justiça acontece com a justiça. O que é importante a gente notar aqui das chamadas circunstâncias de justiça? Pois bem, Hume vai tentar apresentar no Tratado de Natureza Humana na última parte o que nós poderíamos considerar como sendo justiça, e para isso ele faz um, corre um pequeno caminho que eu chamo aqui que eu dividi em três estágios, não há? No estágio um, existiria o que o Norton, que é um comentador, chama de um estado moral primitivo, e é um estado caracterizado por um tipo de auto-interesse irrefletido. Nessa situação, as nossas ações não são pautadas pelo critério da justiça tais como as temos hoje, e as escolhas partiriam de um pressuposto simples. Aquilo que produz um ganho deveria ser almejado, e o que causa dor ou sefrimento evitado. Quem conhece o texto da Shelly Street sobre o dilema da Piniano, não há, e como desafio para os realistas morais de meta ética, ela fala exatamente nesses termos. Qual é o ponto? Essa condição irrefletida nesse primeiro momento está diretamente associada ao que Jung cita como os ditames da autopreservação. E ela, e esses ditames nos acompanham em situações sem limites. Nesse caso, o extinto de sobrevivência que surge, ele surge exatamente em situações de escassez extrema. Veja, aqui o contraponto com Hobbes, por exemplo, é inevitável, não é? A ideia de autopreservação, pelo menos para os modernos, ela era um elemento constituinte desses modelos ou dessas teorias morais que se desenvolveram. Bom, o que acontece? À medida que a sociedade se desenvolveram, essa ideia de justiça vai sendo repactuada, digamos assim, ou reconvencionada, e a gente chega no que eu coloquei aqui como sendo o estágio 2. Nesse estágio 2, ou esse estágio 2 é caracterizado pelo fato que as convenções que definem e protegem a propriedade foram desenvolvidas. Aqui o que a gente começa a ter é uma certa noção do que o Hume vai chamar de interesse esclarecido e o interesse com o público. Então, não se trata mais de um alto interesse irrefetido, mas um interesse que visa o próprio interesse do indivíduo, mas também uma noção de ganho público ou ganho social. Dito isso, após isso, nós chegaríamos no estágio 3. O estágio 3 é o estágio no qual nós supomos ter uma obrigação moral de sermos justos. E isso não é mais sustentado pela simples ideia de um alto interesse. O Hume entende que, embora o senso moral tenha nos acompanhado desde sempre, isso não significa que a sua manifestação na forma de um sistema moral ocorra de forma abrupta. Então, por isso, a ideia dessa construção de justiça. Então, por isso, a gente tem a noção de justiça, esses certos passos que nós percorremos para essa noção artificial de justiça se estabelecer. E eu gostaria aqui de discutir, então, rapidamente, porque eu não sei quanto mais tempo que eu tenho, não é? Deixa eu só confirmar aqui. Já não tenho muito tempo. As condições de escassez que eu gostaria de colocar, então, é só para mostrar, então, que dentro dessas circunstâncias de justiça, as condições de escassez se dariam ou operariam sobre duas condições, não é? Sobre a ideia de possibilidade ou necessidade. Então, o Hume convida a gente, de novo, para imaginar que, numa condição mítica, não é? De uma idade do ouro, nós poderíamos imaginar uma situação, circunstância de justiça em que nós teríamos acesso a absolutamente tudo. E a pergunta que ele faz nessas circunstâncias é qual necessidade de justiça? Ele diz nenhuma, porque não há uma necessidade de regrado o que é meu ou seu. Então, nessas condições, eu chamo aqui, não é? Se considerarmos essas condições, a justiça não seria necessária, embora ela poderia ser possível. Uma segunda circunstância que a gente teria, em vez de abundância absoluta, nós teríamos uma chamada circunstância de escassez extrema ou escassez absoluta. Nessas condições, que o Hume coloca no ar, nós estaríamos numa situação de extrema escassez e nós teríamos que perguntar sobre a possibilidade da justiça. E aí, ele coloca um exemplo muito simples, não é? Suponemos que o estímulo de um homem virtuoso é em uma sociedade de confiões, tanto da proteção das leis, que conduta esse homem virtuoso deveria tomar nessa situação triste ou melancólica? Sua particular consideração pela justiça, nesse caso, não é útil para sua própria segurança e nem a dos outros. E ele deve consultar os ditames da autopreservação sem se preocupar com aqueles que não merecem mais o cuidado ou atenção. Isso fecha uma fala do Hume. O que eu quero dizer com isso? Nessas situações de escassez absoluta, parece que nós estamos autorizados, não é? Ou estaríamos autorizados a abrir mão dessas considerações pela justiça em prol de uma noção de utilidade, visando o bem público e substituí-lo por uma espécie de ditame da autopreservação. Nessas circunstâncias, não é? A justiça seria necessária, mas, infelizmente, impossível. Então, se a gente não pode nem em condições absolutas, não é? De circunstâncias de escassez absoluta ou circunstâncias, perdão, de escassez absoluta ou do que ele chama de do mito da idade de ouro, não é? Em condições extremamente fatas, então, restaria para nós, segundo o Hume, nós estaríamos numa condição intermediária. Então, ele chamaria aqui, o que ele chama aqui, as condições moderadas de escassez. Agora, a justiça é tanto necessária, porque não há exceto para todos, não há, para não precisar demandar por isso, então, a justiça é tanto necessária e útil, como também é possível, porque não é uma condição de escassez absoluta. Então, essa é a situação sobre a qual nós poderíamos dizer que a justiça se estabeleceria. Pois bem, nessas circunstâncias, eu vou pular aqui as condições da trindade e eu vou passar só para a última parte, que eu acho que realmente vocês vão poder dimensionar o problema que eu gostaria de apresentar. no passo quatro, eu gostaria então de tentar discutir um pouco o modo como essa teoria riumiana sobre as condições de justiça e o modo como as justiças se apresentam, como nós poderíamos retratá-la se nós considerarmos a pandemia como uma condição de escassez absoluta. situar uma tragédia como a guerra ou mesmo uma pandemia parece se encontrar exatamente nas condições daquilo que o riumi chamaria de condição de escassez absoluta. Qual é a condição aqui, qual é o grande problema? O grande problema é que nós poderíamos ou deveríamos nos perguntar qual é a condição, a possibilidade de um modelo de justiça, tal como o riumi defende, se estabelecer. Então, veja o seguinte, imaginemos a possibilidade de David Gilme visitar o Brasil na situação atual e que ele acessasse os meios de comunicação e encontrasse os seguintes noticiários. Eu agradeço aqui a Thais, a minha esposa, por ter feito essa lista que é gigante, infelizmente, não é? Seguintes noticiários, paciente com Covid-19 morre à espera de leito de UTI. Sem ventilador paciente morre roxo em frente à equipe. Caso Kleber Ferreira Menezes, com sintomas leves, Kleber Ferreira, que é dono de uma rede de supermercados em Belém do Pará, preta um voo para São Paulo e gasta cerca de 120 mil reais. Caso Pedro Bezerra Costa, morte na UPA da Tijuca à espera de UTI. Homem morre no Amapá, pode esperar vaga ao lado de cadáveres. A lista aqui é muito grande, não é? O que eu gostaria de chamar atenção? A lista de casos é grande, mas considera apenas alguns exemplos, não é? Maurício Ananias Castro, que é o primeiro exemplo, ele tem 32 anos e morreu em decorrência do Covid-19. Como seu tio disse em entrevista, abre aspas, hoje eu perdi o meu sobrinho, quantos mais jovens a gente vai ter que perder. Não foi só por causa do coronavírus, foi por falta de capacidade. Para reforçar, a Riume lê e assiste a notícia de um paciente morre em frente à equipe médica porque não havia equipamento de ventilação. Por outro lado, o Riume vê uma situação como é o caso do Kleber, que gasta 120 mil reais para fretar um voo de Belém do Pará para ir para São Paulo e se colocar em um dos melhores hospitais tendo sintomas leves de corona. Qual é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui? O ponto todo é sobre essas condições. Nós não poderíamos ou não estaríamos naquilo que Riume chama de condições de escassez absoluta e não em condições de escassez moderada? Então, se retomarmos do que foi aqui apresentado, chegamos a algumas conclusões. Primeiro, a pandemia é um tipo de tragédia que mexe decisivamente com os nossos costumes e modifica o modo como as impressões sobre o mundo nos afetam. É curioso que quando o Riume está discutindo o tema da justiça e daquilo que eu chamei de trindade moral, depois eu posso falar mais sobre isso, ele utiliza uma frase para justificar sua posição. Toda vez que ele é questionado, ele diz consulte experiência cotidiana. Em sua visita ao Brasil, Riume perceberia que ao consultar a experiência cotidiana, ele perceberia que a classe de ações justas, ou seja, justiça como a virtude social e artificial, repousa sobre circunstâncias de escassez absoluta sobre bens determinados. Poderíamos perguntar, nesse caso, se Riume concordaria que a justiça se estabelecesse em condições universais de interesse refletido, em detrimento, por exemplo, da benevolência ou simpatia. Se Riume concordasse com a interpretação de Brian Berry, por exemplo, então nós teríamos um tipo de teoria que deveria levar em consideração aquilo que ele chama de justiça como vantagem mútuo. Se recordarmos tais circunstâncias, perceberemos que no chamado estágio 1 de um interesse ignário ou de um interesse refletido, é incipiente falarmos de justiça. Mas no estágio 2 em que nós teríamos uma dimensão de interesse refletido, quem sabe poderíamos imaginar um tipo de justiça que considera o interesse dos indivíduos envolvidos, embora não de forma irrepetível. Nesse caso, a noção de justiça como vantagem mútua poderia surgir a partir de um acordo entre os indivíduos sobre o uso dos recursos de forma a acomodar tanto o interesse particular quanto o interesse público. Meu ponto aqui é tentar só dizer que nessas circunstâncias talvez Gilme deveria abrir mão da sua noção de simpatia. Nesse caso, dividir os recursos dos respiradores ou exigir que hospitais privados sejam seus leitos para atender pacientes com Covid-19 não é apenas racional como estaria moralmente justificado. O ponto central é entender que para Gilme a simpatia é a cola do universo moral. Isso é uma expressão do Michael Sloan. Por outro lado, a gente deveria compreender de acordo com o Barry, talvez eu me ensine a isso, não é? Que nós deveríamos pensar em uma noção de justiça como vantagem mútua. E só que nesse caso, nós talvez devêssemos abrir mão dessa condição de simpatia com uma cola moral. Nesse sentido, o auto-interesse vale em consideração não como algo errado, mas como algo benéfico dentro das nossas relações. Aqui eu faço uma pequena distinção entre auto-interesse e egoísmo. Auto-interesse seria uma condição, auto-interesse seria ações direcionadas para determinados fins. E egoísmo seria um estado psicológico próprio do agente. De um ponto de vista da teoria, então, o auto-interesse esclarecido seria um motivo suficiente para o estabelecimento da justiça. Enquanto a simpatia e o interesse público, não é? Não poderiam ser tomados como esse tipo de aprovação moral. meu ponto todo aqui para encerrar a discussão, não é? É dizer exatamente o seguinte, nós estamos sobre uma situação de desastre, nós poderíamos chamar, então, a pandemia de uma situação de desastre, ou seja, uma situação limite. Dentro dessa situação limite, condições normais foram alteradas, condições de cotidiano, condições de medo, etc. Diante desse cenário, nós temos chume com a elaboração de uma teoria da justiça como sendo uma virtude artificial, que não pode ser, como ele mesmo coloca, não é? Dada entre extremos, nem escassez ou excesso, mas escassez moderada, que ele chama, não é? Então, como nós temos esse tipo de possibilidade em Hume, a minha pergunta toda é, se Hume visitasse o Brasil, como ele poderia imaginar sua definição de justiça diante desse cenário? E a minha resposta, que não é uma resposta, na verdade, é um questionamento, é dizer, ou Hume talvez tenha que ceder em certos aspectos por uma chamada justiça como vantagem e considerar o interesse como essa fonte, ou então ele precisaria recalibrar, digamos assim, a própria concepção de justiça como uma virtude artificial a partir da sua concepção de simpatia. Eu não tive, obviamente, esse tempo de explorar aqui, mas, basicamente, a ideia central, não é? Era tentar demonstrar isso, que Hume teria uma teoria da justiça, que ela teria alguns problemas quando se colocasse numa situação tal como a pandemia. Eu acho que é isso, agradeço novamente as discussões, não é? Me perdão, se eu passei demais o tempo. muito bem, muito bem, está ótimo, o tempo está correto, viu? Eu disse que são 30 minutos, mas nós poderíamos extrapolar um pouco. então, Evandro, eu vou agradecer e as perguntas serão formuladas para para ti após a exposição do Denis, tá ok? Então, vamos, eu vou agora, nesse momento, passar a convidar o Denis, sem muitas delongas, e Denis é um professor que se dedica aos estudos de teoria da justiça já há muitos anos, especialmente em John Rawls e a partir de John Rawls. Então, vai nos apresentar esta noite a conferência intitulada Pandemia e a Linguagem das Virtudes. Passo a palavra, então, para o professor doutor Denis Coitinho. Uma boa noite a todos. Inicio, então, elogiando e dando os parabéns aos organizadores do evento, em especial o professor Luiz Roden, mas também o professor Castor e o professor Marco Azevedo, em organizar esse evento que procure exatamente pensar uma situação atual, que é esse momento que nós vivemos da pandemia pela Covid-19. e eu acredito que a filosofia tem sempre esse compromisso de pensar o seu tempo presente, o seu tempo real. Já cumprimento aqui o professor Inácio pela coordenação da mesa, muito obrigado, e especialmente também cumprimentando o Evandro Barbosa, nosso colega aqui pesquisador em ética, e depois, evidentemente, nós vamos ter tempo para discutir um pouco mais a respeito da teoria do Hume, já que eu vou fazer uso também aqui de uma parte pelo menos da teoria do Adam Smith, da teoria da justiça do Adam Smith, então será uma discussão entre os iluministas escoceses, digamos assim. Esse texto, Pandemia e Linguagem das Virtudes, ele foi publicado no Estado da Arte, que é um jornal de cultura do Estado de São Paulo, quem tiver interesse interesse em ler todo, pode facilmente acessar, se tem um acesso aberto. O ponto de partida é exatamente pensar que, ao longo, durante esse período da pandemia, da Covid-19, muitas coisas mudaram, mas eu quero ressaltar, sobretudo, a mudança que é a demanda que nós passamos a ter em relação a sermos virtuosos, algo que nós não estávamos tão acostumados assim, tanto por parte de amigos, vizinhos, mas também, sobretudo, por parte do Estado. E a partir dessa demanda, eu quero exatamente apontar aqui dois problemas, na verdade, no texto escrito eu apontei dois problemas, mas hoje eu pretendo apontar três problemas centrais a partir disso. Um que vai ser um problema prático, que nós não somos educados, não fomos educados para agirmos virtuosamente, né? E, na verdade, se adquire a virtude através de exercício e hábito, quer dizer, necessário e prática. Então, aqui nós temos um problema prático muito sério. Também vamos ter um problema teórico, que, no meu entender, é extremamente grave, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, um Estado liberal, e Estados liberais, como nós conhecemos, ele não exige um comportamento virtuoso dos agentes, exatamente por querer evitar o paternalismo, né? E defendendo uma ideia que, para mim, é muito cara, a ideia da neutralidade ética do Estado. O Estado não deveria ser como um pai que diz como as pessoas devem viver, qual religião, seguir, o que é o certo, o que é o errado. Quer dizer, Estados modernos liberais estabeleceram uma divisão, uma distinção muito radical entre a esfera privada e pública, não é? E, por isso, ela não pode reivindicar e não pode demandar o comportamento virtuoso dos agentes. E eu ainda vou querer fazer algo que eu tratei apenas na parte final do texto, que seria exatamente um problema político, que parece que falta, sobretudo, para lidar com esses problemas. Eu me lembro que o texto na parte final do Evandro, ele toca exatamente nesse problema central que nós enfrentamos, né? Quer dizer, quando nós temos uma situação de dividir os respiradores ou não, ou quando nós temos uma situação que o sistema público de saúde já está estressado e em que medida o Estado deve ou não fazer uso do sistema privado de saúde, uma linha, digamos assim, em uma fila única para a utilização de UTIs. E quando nós nos deparamos com situação assim, nós não temos, claramente, princípios morais e políticos ordenadores das nossas principais instituições políticas, econômicas e sociais. A ideia é que seria pensar a virtude também como uma, desculpa, a justiça como uma virtude central, mas, sobretudo, não apenas das pessoas, mas também das instituições. Bom, o ponto de partida é exatamente, então, identificar que a COVID-19, esta pandemia atual, ela alterou muito a nossa rotina, não é? Para salvar a vida das pessoas, medidas dramáticas foram tomadas, por exemplo, fechamento de estabelecimentos comerciais. Agora, no Rio Grande do Sul, voltaram alguns estabelecimentos comerciais, como lojas, supermercados, mas cinemas, por exemplo, ainda estão fechados. proibição de aglomerações, foram canceladas festas, festas de casamento, festas de formatura, qualquer reunião que tenha aglomeração estão proibidas. Suspensão das aulas presenciais, nós estamos dando aulas remotas para os nossos alunos, e assim, escolas, escolas de ensino básico, universidades. E isso, querendo ou não, acarretou uma série de problemas. Vamos falar só de dois, problemas econômicos, quebras de várias empresas, sobretudo pequenas empresas, muita gente perdendo emprego, diminuição de renda, diminuição do PIB, do ponto de vista psicológico, muita gente está angustiada, está deprimida. Eu diria que essas mudanças, nós estamos lidando com elas cotidianamente. mas o que também me chamou a atenção é que parece que a pandemia nos trouxe uma outra novidade muito interessante, que é a linguagem das virtudes. Eu, como um estudioso, eu, além de ser um estudioso do John Rawls, como o Inácio me apresentou, eu também sou, e antes ainda de estudar John Rawls, eu fui estudioso de Aristóteles, eu sempre fui estudioso da teoria das virtudes, da ética das virtudes. Então, como um estudioso disso, começou a me chamar a atenção, a carga da demanda é muito grande por nós sermos, enfim, temos um comportamento virtuoso. Agora estamos sendo demandados a todo momento a termos um comportamento virtuoso. Por exemplo, as autoridades de saúde, pelo menos anteriormente aqui no Brasil, mas e as autoridades de saúde no mundo, clamam por prudência da população para manter o isolamento social, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel. Então, há uma demanda por prudência. Também a mídia, de forma geral, faz uma série de campanhas, sobretudo, apontando e defendendo a solidariedade, dizendo que nós devemos ser solidários com os vizinhos, os idosos, sobretudo, então, os agentes mais vulneráveis, pessoas em situação de rua. Os psicólogos a todo momento aparecem em telejornais dizendo que as pessoas devem ter resiliência, há necessidade de resiliência em tempos de pandemia. Devemos manter a disciplina, a rotina, então, o psicólogo aparece lá e diz que nós devemos, então, como tratar ou não a depressão, então, resiliência, disciplina. E algo que me chama muito a atenção, a opinião pública de uma maneira geral tem condenado drasticamente a ganância nesse modelo de crise, nesse momento de crise, censurando empresas ou, enfim, comércios que estão aumentando o preço, aumentando demasiadamente o preço de mercadorias essenciais, sobretudo, mercadorias, então, como o álcool em gel, máscaras, respiradores. Mas veja, um pequeno paradoxo é que nós vivemos numa economia de mercado, não existe estabelamento de preço, então, nós temos a livre concorrência, temos o livre mercado, mas, por outro lado, há uma certa demanda para uma exigência de nós não sermos gananciosos. Bom, vejam que essa linguagem da virtude, digamos assim, no mínimo, nos coloca alguns problemas. E eu mesmo, como estava dizendo, a despeito de ver como positiva exatamente essa demanda atual por virtudes, que eu acho fundamental, nós incluímos a demanda por virtudes para os cidadãos para conseguirmos ter uma estabilidade, uma estabilidade social que parece fundamental, mesmo eu sendo, digamos, tendo como positivo essa demanda, nós vamos enxergar alguns problemas. O problema prático que eu quero chamar a atenção é que nós não somos educados para agirmos virtuosamente e nem nós sabemos também quais são as virtudes que são essenciais para uma vida boa porque não há uma decisão, digamos assim, social que nos diz quais as virtudes que são essenciais e quais virtudes que seriam opcionais para o sujeito. Meu ponto é que em situações de crise muitas virtudes que não eram obrigatórias passam a ser, mas aí o problema é que o agente ele não é educado para, ele não se habituou, ele não teve o exercício para. O problema teórico do ponto de vista de uma teoria política é que nós vivemos um Estado democrático liberal, ainda bem, um Estado democrático de direito, que ele estabelece uma distinção entre a esfera privada e pública e a ideia geral ou uma das ideias gerais é que o Estado só deve exigir por exemplo algo como uma moralidade pública mas nada a ver com a exigência de uma moralidade privada dizendo como que o agente deve agir ou determinando aquilo que é o certo e o errado ou dizendo qual religião o agente deve seguir então como fazer isso demandar a virtude se o Estado liberal em princípio ele é neutro eticamente e ainda um problema que eu quero ressaltar que seria exatamente pensar também a justiça não apenas como uma virtude pessoal algo que não está sendo falado muito sobretudo quando você lê nos jornais ou vê nos telejornais se fala muito das virtudes pessoais mas fala pouco da virtude da justiça ou da necessidade de virtudes sociais ou virtudes políticas que seriam fundamentais para a gente decidir em casos de escassez ou em caso de escassez moderada ou até absoluta enfim já passo para o problema prático que é eu diria basicamente que as virtudes tanto morais como intelectuais por exemplo a virtude moral como a moderação ou a coragem ou a justiça mesmo ou virtudes intelectuais como a prudência ou a que poderíamos considerar a autonomia a humildade e outras essas virtudes todas são adquiridas como? por um processo de habituação e isso leva muito tempo ninguém aprende a ser virtuoso de um dia para o outro não basta alguém na televisão dizer seja justo seja solidário e automaticamente no outro dia eu que era egoísta no outro dia eu passo a agir altruisticamente passo a ser generoso solidário com os outros isso não acontece não basta indicar para o agente ser prudente ou ser solidário por exemplo ou ser resiliente e justo justo como não seja ganancioso como o oposto a ganância para que os agentes ajam virtuosamente isso porque sobretudo como nos ensinou muito bem Aristóteles é necessário uma prática de ações virtuosas para que a gente adquira um caráter virtuoso citando Aristóteles na ética de como a quer tornando-nos justos moderados e corajosos praticando atos de justiça moderação e coragem não há mágica aqui ou nós nos habituamos a agirmos virtuosamente ou não agiremos virtuosamente uma outra referência que eu faria aqui é da Julia Anas um livro muito interessante chamado a virtude inteligente inteligente virtual que ela faz uma analogia entre a virtude e a habilidade prática pensa em habilidades práticas como nadar tocar piano ou construir da mesma forma nós vamos dizer assim para eu adquirir uma virtude como a prudência ou como a justiça ou como a autonomia eu preciso ter um exercício como um nadador tem mas é um nadador para ele atingir uma excelência no nado seja um nado do que tipo seja peito borboleta ele vai ter que nadar tantas horas por dia da mesma forma para alguém tocar piano vai ter que se exercitar e tocar o piano tantas horas por dia e a virtude não é nada muito diferente do que uma habilidade prática eu diria pensando em uma virtude como lealdade então para sermos leais o que a gente precisaria fazer? bom nós precisamos aprender a agir lealmente claro o que vai implicar por exemplo observar exemplos de lealdade em primeiro lugar reconhecer uma autoridade quem é a autoridade virtuosa da pessoa que é leal e que não trai os outros nós temos que identificar as autoridades e ver vários exemplos de ações leais e a partir daí começar a praticar atos de lealdade mas eu diria claramente que ser leal bem como ser fiel ou justo não é um conhecimento teórico vejam um problema a lealdade é uma virtude desejada então vamos dizer assim nós somos demandados a sermos leais aos amigos sim mas se o amigo comete uma injustiça por exemplo se ele comete um crime ele estupra alguém ou ele comete um determinado crime a minha lealdade tem que ser com ele ou tem que ser com a vítima a lealdade é com quem entende? quer dizer a lealdade recai a amizade ou recai a determinadas determinados critérios do que seria o justo não é fácil determinar qual é a ação correta ou qual é a ação virtuosa por isso também recorrendo a Aristóteles dizendo que a virtude sempre vai ser uma mediedade uma decisão uma escolha do agente que vai ser uma posição mediana entre os excessos mas o que eu quero chamar atenção aqui é que a virtude então ela é um conhecimento prático quer dizer ela é um saber como e não um saber que em ética a gente faz essa distinção entre um saber proposicional seria um no death um saber que eu sei que a terra é geóide e não é plana isso é um conhecimento proposicional que a gente poderia a partir de determinadas descrições saber como o mundo funciona agora saber qual é a ação correta fazer ou virtuosa implica um conhecimento prático seria um saber como um know-how vejam aqui a gente poderia mostrar isso claramente com um fenômeno psicológico muito comum que é a crasia muitas vezes nós sabemos que tal coisa é correta mas não agimos de acordo com isso que nós acreditamos que é o correto por exemplo todo mundo pode reconhecer que a lealdade é desejável ou que a lealdade é correta mas isso não segue que todos serão leais e se não segue todos serão leais muitos podem agir por fraqueza da vontade saber que algo é correto e não agir de acordo com aquilo que se acha que é o correto sobretudo claro aqui pensando num modelo de ética a partir de Aristóteles e não a partir de um intelectualismo como a gente chama de um intelectualismo platônico mas deixa eu tirar isso digamos assim do ponto de vista mais teórico e deixa eu dar um exemplo mais claro do que eu estou dizendo virtude da autonomia vou pensar aqui autonomia não no sentido moral mas no sentido intelectual certo autonomia vai ser uma disposição para a gente investigar a realidade de forma independente de usar a própria razão para explicar o mundo de uma forma autorregulada seria exatamente uma oposição à heterorregulação então pensando nessa perspectiva autonomia autonomia seria exatamente uma capacidade uma habilidade que depende de uma disposição do sujeito para investigar o mundo a partir da sua própria razão e não apenas aceitando o que outros dizem que o mundo é certo como é que se desenvolve a autonomia de novo claramente através de um processo educativo não há muita mágica aqui aí vejam em modelos educativos diferentes há um modelo educativo que eu gosto muito que é o modelo finlandês o modelo finlandês de educação é um modelo por projetos ele não é um modelo por conteúdos ele não demanda que o aluno saiba e decore conteúdos mas você tem exatamente os alunos estabelecendo metas e eles são incentivados a resolver problemas e toda a educação é feita a partir de projetos de forma interdisciplinar agora imagina se a gente vai pegar então os agentes finlandeses que são educados desde do primeiro ano através de um modelo de projetos ou uma pessoa que é educada a vida inteira a partir de um modelo de conteúdos de uma educação puramente repetitiva por conteúdos quem vai adquirir autonomia bom da forma que eu estou falando é claro vai ter muito mais facilidade para adquirir autonomia quem passou pelo modelo finlandês do que quem apenas recebeu teve a sua formação educativa formal apenas por um modelo básico de conteúdos passo para o meu problema teórico como eu tinha falado antes acho que o problema central teórico que a gente tem é que os estados democráticos de direita os estados democráticos liberais quer dizer a partir da modernidade os estados estabeleceram uma forte distinção entre a esfera privada e pública e isso sobretudo de uma forma muito interessante para evitar uma série de problemas por exemplo o estado não deveria intervir ou estabelecer a religião oficial então vem uma ideia de tolerância religiosa e a ideia de estado laico eu gosto muito dessa ideia porque exatamente essa é uma forma de estabelecer uma convivência com pessoas que vão ter posições filosóficas às vezes diferentes posições religiosas diferentes ou até posições morais diferenciadas se nós pensarmos sobre a correção ou não do aborto eutanásia casos difíceis o direito dos animais nós podemos encontrar até diversidade moral e parece muito bom que o estado respeite as diversas opiniões e valores agora vejam o problema que nós vamos ter exatamente a partir disso é que com essa distinção muito radical o estado não pode exatamente querendo evitar o paternalismo ele não pode exigir um comportamento virtuoso do agente ele não pode ser como um pai que vai dizer que religião ou como a pessoa deve viver ele não poderia dizer seja prudente ou seja leal seja fiel seja moderado seja resiliente no máximo que nós vamos encontrar dentro desse modelo que nós conhecemos muito bem é a exigência para cumprir leis que punem as ações danosas então por exemplo que vão punir ações como homicídio estupro sequestro que vão ferir a integridade dos indivíduos como nós vamos encontrar na linguagem do código penal por exemplo no parágrafo 121 do nosso código penal aparece assim matar alguém pena reclusão de 6 a 20 anos não diz que nós não devemos matar alguém não diz que é errado matar alguém mas diz que se matar alguém apenas será reclusão de 6 a 20 anos e fundamentalmente esse tipo de linguagem que nós teríamos dentro de estados democráticos liberais e o problema aqui é que há uma limitação do campo das virtudes positivas o estado não poderia incentivar a solidariedade a resiliência a moderação a coragem muito menos ele poderia punir os que não demonstram possuir essa virtude então a exigência das virtudes positivas seria uma marca dos modelos políticos comunitaristas de qualquer modelo político que tem uma pretensão comunitarista uma concepção de bem e vai exigir dos agentes as virtudes para chegar nessa concepção de bem qual é o paradoxo aqui é que em situações extraordinárias como guerras por exemplo nós precisamos contar com o comportamento virtuoso dos cidadãos para termos sucesso vamos imaginar que nós estivéssemos na segunda guerra mundial e a Alemanha estivesse invadindo o Brasil ou o Brasil fosse entrar para lutar contra a Alemanha eu sei que o Brasil ajudou na segunda guerra mundial foi no final da guerra e lutou praticamente só na Itália mas vamos imaginar que realmente a gente tivesse que lutar para não ser invadido nós teríamos que contar com a coragem dos indivíduos se os indivíduos fossem covardes o Hitler chegaria e faria uma invasão uma anexação do país assim por diante como você teria que contar com outras virtudes nesse caso nós estamos enfrentando uma guerra contra o coronavírus e nós precisamos exigir que os agentes se comportem de forma prudente de forma solidária e até resiliente mas vejam como que a gente pode contar com essas virtudes um se os agentes não foram educados para tal parece que aqui eu tenho um problema central outro problema o Estado hoje em situações de guerra ele faz isso ele pune o agente por não ser virtuoso ele não ensinou que virtudes eram fundamentais mas se agora por exemplo você for imprudente e não respeitar o isolamento social você pode ser preso se você não usar máscara em estados que está sendo exigido o uso de máscara na rua você pode ser punido você pode não ter a permissão de entrar num ônibus por exemplo se você aumentar o preço abusivamente provavelmente você vai sofrer também uma censura mas o mercado não é livre? não nesse momento nesse momento o mercado não é livre se exige que as pessoas não sejam gananciosas algo que foi muito comum no início da pandemia todos se recordam das pessoas aparecerem na janela aplaudindo os profissionais de saúde pela coragem desses profissionais de saúde certo? mas vejam como isso é complicado porque coletivamente nós não exigimos que as pessoas sejam corajosas ao contrário em muitas situações nós exigimos que as pessoas sejam o que não é ah fujam digamos assim de medos não enfrentem medos ou perigos melhor que não enfrentem perigos sejam mais cautelosos em geral nós somos educados para sermos cautelosos e não corajosos mas agora nós vamos precisar de coragem e como fazer então não é bom para escapar do paradoxo rapidamente eu acho que nós temos que construir uma ponte entre essas duas esferas a pública e a privada então a minha ideia é que eu acho que nós temos que continuar exatamente defendendo liberdades e direitos individuais liberdades civis políticas econômicas direitos assim por diante mas não ao custo de uma separação reconciliável entre a esfera pública e privada então eu diria que a saída no meu entender seria uma conexão entre a linguagem dos direitos e das virtudes a ideia de ter uma teoria moral e política que faça uso tanto de princípios universais morais e políticos universais como também possa fazer uso de virtudes particulares como padrões normativos e claro aqui eu quero fazer referência a teoria do Adam Smith a teoria dos sentimentos morais que parece que pode ser interpretada dessa forma como uma teoria liberal comunitarista o Adam Smith é um famoso representante do limonismo escocês como o Hume então ele também é um defensor claro um forte defensor da distinção entre a esfera pública e privada mas não ao custo da esfera pública e privada estarem irreconciliáveis ou estabelecer um fosso entre elas então eu diria que a estratégia central do Adam Smith se nós olharmos a teoria dos sentimentos morais as lições de jurisprudência e também a riqueza das nações nós vamos encontrar uma espécie de conexão holística entre as esferas psicológica se é a social se é a moral política jurídica e até econômica para garantir a felicidade pessoal e a felicidade coletiva a felicidade social eu diria que na teoria do Adam Smith a teoria de justiça do Adam Smith a gente poderia encontrar algo que defende a neutralidade ética estatal então não defendendo um paternalismo mas por outro lado ele defende o papel prescritivo da sociedade sociedade pode também fazer algumas exigências ao cidadão na parte 6 e 7 da teoria dos sentimentos morais na parte 2 também ele fala de uma conexão de virtudes na verdade ele não é muito conhecido como um teórico das virtudes mas o Adam Smith sim durante a grande parte do seu texto ele comenta sobre a necessidade de nós conectarmos quatro virtudes a virtude do autodomínio que para ele seria uma meta-virtude que é a própria medida da conveniência da ação que basicamente o autodomínio seria como a encrata e a grega ou algo como a resiliência hoje que seria a disposição a capacidade de controlar as emoções de controlar as forças que vem da exterioridade isso está muito próximo à ética estoica que foi muito importante para ele a justiça como uma disposição para não fazer o mal aos outros respeitar os direitos dos outros de vida integridade e liberdade o que estaria aqui num campo do direito e da política a benevolência seria a terceira virtude fundamental que estaria no campo moral como uma disposição de fazer bem aos outros a ideia da solidariedade e por fim a prudência que seria muito importante no campo da economia que é a disposição para achar os meios adequados para realizar os fins bons mas o que eu vejo é que ele defende uma posição uma concepção inclusivista para a felicidade pessoal e social e fazendo algo que é muito importante na modernidade foi uma distinção entre virtudes positivas e negativas a justiça para ele é uma virtude negativa então ela sim estabelece uma obrigação perfeita aqui nós temos gerando temos a geração de direitos o que é a justiça é o dever de nós não fazermos o mal ao outro então é a nossa obrigação de respeitar a vida do outro a liberdade do outro a propriedade do outro e apenas se nós não cumprimos a nossa obrigação de justiça é que nós seremos punidos a base da punição se recai apenas sobre a virtude da justiça as outras virtudes ao domínio benevolência e prudência ou mesmo amizade de generosidade elas estão no campo da obrigação interfeita quer dizer nós somos recomendados a fazer mas não seremos punidos se não fizermos então a ideia é que a sua realização melhor a sua não realização não é razão para a punição mas pode ser defendida pelo Estado ele comenta o Adam Smith que pode ter lá um legislador judicioso que exija além das regras que proíbem as ofensas mútuas exijam ordenam ajudas recíprocas entre os indivíduos para garantir a prosperidade comum então eu diria que numa medida evidentemente numa medida relativa ele está defendendo além da neutralidade ética estatal também uma força prescritiva da sociedade enfim eu acho que essa teoria é interessante porque ela possibilita que nós conectemos tanto a linguagem da virtude com a linguagem dos direitos mas enfim essa minha ideia da construção de uma ponte claro que ela teria que ser atualizada eu só usei como uma referência inicial a teoria do Adam Smith mas eu acho que nós temos que complementar essa teoria liberal comunitarista porque as virtudes são socialmente dadas dependendo do momento histórico nós demandamos determinadas virtudes por exemplo na antiguidade a coragem era uma virtude cardeal a partir da modernidade a coragem não é mais uma virtude cardeal e hoje a coragem não é uma virtude cardeal para nós a partir da modernidade a curiosidade passou a ser uma virtude muito mais central na nossa vida mas eu enfim apenas para a gente discutir eu poderia dizer que a gente poderia acrescentar outras virtudes aqui além dessas quatro que o Adam Smith fala virtudes da autonomia que eu tinha feito a referência anterior parece que ela é fundamental para nós garantirmos uma melhor participação do indivíduo na vida política para ele poder assumir responsabilidade é exatamente incentivar essa capacidade essa habilidade de pensar por si mesmo lembra em Kant o sapereaudi enfim ter essa ousadia de pensar que parece fundamental também para o campo da responsabilização pessoal eu também falaria da virtude da integridade a integridade é uma disposição para a gente agir coerentemente a partir de valores ou crenças que se assumem como verdadeiros aqui eu sempre me lembro de um exemplo do Bernard Williams que ele dá um exemplo de um pacifista que é um químico que terminou seu doutorado em química mas ele é um pacifista e ele precisa de emprego ele tem uma família para sustentar e aparece uma oferta de emprego num laboratório que pesquisa armas químicas e é o ponto do Bernard Williams é pensar ele deve aceitar um emprego ou não do ponto de vista utilitarista da maximização do bem-estar ele deveria aceitar do ponto de vista de uma integridade pessoal claro que ele não pode aceitar porque os valores de paz os valores pacifistas são centrais dentro da sua vida vejam que esses valores o valor da integridade ou da virtude da integridade parece ser muito importante contemporaneamente se nós olharmos no campo do direito do Orkin fala sobre o direito como integridade no campo da gestão a integridade parece muito importante também humildade eu acrescentaria que é uma disposição para evitar arrogância e vaidade uma certa disposição para não digamos assim não 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 para reconhecer os próprios limites da razão e não se levar tão a sério o que seria essa disposição para evitar arrogância e vaidade tolerância uma virtude política extremamente importante que é a disposição para conviver com pessoas que tem crenças e valores diferentes mas enfim eu apenas termino aqui algo que eu não consegui desenvolver no texto e pela hora que eu também não vou conseguir desenvolver agora que seria o terceiro problema que é pensar a justiça como não apenas uma virtude pessoal mas uma virtude central das instituições políticas econômicas e sociais de uma sociedade democrática claro que aqui eu estou pensando especialmente na teoria da justiça como equidade John Rawls foi o um dos grandes autores que faz isso e inicia uma teoria da justiça falando da justiça como uma virtude central para as instituições sociais econômicas e sociais e se nós pensássemos através dessa teoria pensando uma certa circunstância da escolha condições de simetria para a escolha de princípios morais e políticos Rawls vai aparecer na posição original sobre o véu da ignorância quer dizer desconhecendo a sua própria situação particular que princípios políticos morais eu escolheria para regular então as principais instituições políticas econômicas e sociais para Rawls nós escolheríamos a igual liberdade que nos garantiria liberdade civis não é políticas iguais mas nos daria também a igualdade equitativa de oportunidade e o bem comum que seria o princípio da diferença esses princípios e uma ordem prioritária em relação a eles isso eu acho que é chave para nós tentarmos pensar em problemas como os que a gente enfrenta na pandemia que é pensar por exemplo se faltar leitos na UTI da rede pública em que medida o Estado deveria ou não intervir na rede privada o Estado aqui do Rio Grande do Sul por exemplo estabeleceu um edital que se faltar leitos nos hospitais da rede pública ele pode pagar lá para usar os leitos disponíveis da rede privada mas nós poderíamos pensar em dispositivos constitucionais que em calamidades ou crises como essa nós não estabeleceríamos nenhuma distinção de sistema público e privado exatamente porque esses princípios nos dariam um direito igual à saúde porque a saúde vai ser exatamente um direito fundamental para a proteção da nossa vida o que nos daria exatamente a ideia da saúde como um bem básico que todos escolheriam numa situação de simetria muito obrigado muito bem muito obrigado professor Denis pela exposição pela brilhante exposição as duas foram brilhantes exposições passamos agora então para a fase da discussão dos questionamentos e eu proponho iniciarmos a análise discussão levantamento de perguntas em primeiro lugar para o professor Evandro Barbosa nós aqui na mesa vamos 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 fazer formular algumas perguntas inicialmente e eu já anotei aqui pelo nosso dispositivo do Teams no P e R perguntas e respostas que foram feitas várias perguntas então eu vou ler algumas dessas perguntas e talvez talvez não os que estão os conferencistas professor Evandro e professor Denis eles também conseguem acessar essas perguntas que vocês formularam elas são ótimas eu estimulo também vocês lançarem mais perguntas bom então o professor Evandro e Denis também tem como acessar essas perguntas e podem na sequência formular as suas ideias suas respostas a elas ok bom eu inicio eu inicio agora com uma uma questão para o professor Evandro Barbosa é uma questão assim bem geral e que diz respeito a uma parte do 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 tema dividido em quatro que não foi apresentado né que é a da trindade eu 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 gostaria de nessa pergunta assim de uma forma bem geral que você falasse um pouquinho da posição de Riume a respeito disso e qual e qual a influência que a teoria de Riume aplicada ao nosso tempo aqui no Brasil nessa condição de pandemia e também não só no Brasil mas no contexto mundial ela tem tem efeito né eu sei que você já falou um pouco sobre a benevolência simpatia mas eu essa é a minha pergunta inicial sobre esse tema tá bom pois bem obrigado Inácio eu só para avisar aqueles que estão assistindo eu agradeço muito alguns colocaram nos e-mails pedindo texto já anotei esses e-mails não é então com certeza eu vou enviar um texto a versão para vocês apenas me deem um tempo de discutir aqui melhorá-lo bom Inácio sobre a sua pergunta também acompanha as perguntas dos colegas que postaram ali também vou tentar responder em parte um pouco porque eu li as perguntas e eu gostaria de abarcar isso como eu botei o tema da trindade moral é porque o Gil me coloca numa parte do texto eu vou até vou fazer uma referência rápida aqui a ele ele fala sobre essa o que eu coloquei como trindade porque na verdade ele está ele tem quer fazer uma ele tem uma preocupação não é sobre como nós somos afetados digamos assim por esse ambiente externo e ao mesmo tempo quais são as nossas condições inerentes na própria natureza humana que poderiam dar conta de responder isso e aí ele coloca sobre a trindade moral eu botei o tema a possibilidade do egoísmo e ele também retrata isso como self love e ele tem um apêndice exclusivo nas investigações sobre os princípios da moral sobre isso não é para dizer porque o amor próprio não seria um bom a uma boa fonte da fonte da moralidade um ponto eu acho importante aqui entender é que Hume não está preocupado propriamente em desenvolver dentro da justiça não é apenas a justiça como um tipo de regramento como fazem os deontologistas como Kant etc ele tem uma preocupação genuína em tentar descobrir o que ele vai chamar como sendo essa fonte da moralidade e aí ele faz digamos assim um tipo de teste não é para ver de onde essa fonte poderia se originar sendo que ele analisa a natureza humana como ele diz ele faz o trabalho do analista do anatomista ele desvenda a natureza humana ele olha na natureza humana algumas possibilidades a primeira delas seria essa ideia do amor próprio e aí ele vai dizer que não vai funcionar essa noção que está atrelada ao egoísmo porque essa noção ela é o que ele vai criticar até do Mendel não é da famosa fábula das abelhas que a gente teria uma espécie de benevolência fake não é usando esse termo mais porque a gente vestiria essa colocaria uma espécie de vestimento sobre as nossas ações de que elas são benevolentes mas no fundo elas esconderiam essa noção egoísta então no fundo todas as nossas ações seriam egoístas mas nós é que não as demonstramos abertamente em público quando vai para a esfera social qual é o ponto do Hume ele vai dizer não embora isso exista essa ainda não consegue ser uma fonte forte o suficiente para nos conectar não é de um ponto de vista moral e muito menos consegue ser a fonte da moralidade e aí ele vai fazer um outro teste o teste seguinte é testar a ideia de benevolência e ele diz qual o problema com a benevolência a benevolência é limitada e aqui uma crítica dele a Schaftsberg não é que tem até uma certa um quê talvez mais metafísico nisso mas ele vai fazer uma crítica dizendo que a benevolência é limitada e que por conta disso também não daria conta de ser essa cola do universo moral Michael Soltz tem um texto de 2006 sobre sentimentalismo moral que ele fala sobre a cola do universo moral e ele vai dizer que a simpatia vai ser essa cola e Hume vai dizer olha ele disse simpatia deve ser a cola do universo moral por quê? porque se você imaginar justiça com uma construção social pense que a gente constrói uma série de conjunto de normas a gente constrói regras sociais dentro do direito regras do português uma série de normas todas elas são construções e o que distinguiria a construção das regras morais de outras regras nós precisaríamos inserir de certa forma um teor moral a esse elemento não é? e uma das formas que ele encontra é buscando nessa noção de simpatia porque veja que a noção de moralidade aqui do contrário a noção artificial de justiça ela ficaria esvaziada desse teor ou dessa possibilidade então nesse ponto essa trindade não é? que eu tentei explorar eu vou tentar dizer o seguinte em condições de simpatia e perdão em condições de desastre de um covid de uma pandemia como o professor Denis mesmo colocou quais são as virtudes que nós deveríamos exaltar e parece que dentro da teoria de Hume parece que nós teríamos uma dificuldade em lançar a mão da simpatia porque parece que a gente voltou a uma situação de condições de escassez cuja característica central nossa era a autopreservação e um alto interesse e um alto interesse e refletido inclusive então desse ponto de vista eu levanto um problema para a teoria do Rio eu acho que ele teria um problema se ele nos visitasse em dizer qual seria a virtude que nós usaríamos se a gente acompanhasse essa parte da teoria e do que eu vi de um ponto de vista teórico não há uma grande discussão sobre isso por isso que eu disse uma noção estacionária desses estágios como se a gente não vivesse uma condição de escassez isso não existe tem um texto da Jennifer Morton que é professora aqui mesmo na UNC e ela inclusive ganhou o prêmio da Sociedade Australiana de Filosofia é sobre condições de escassez e ela diz que sobre condições de escassez as pessoas deliberam sobre condições diferentes então nós operamos com um o nosso operador racional é distinto exatamente porque em condições de escassez por uma série de elementos a gente não conseguiria dar conta disso no caso do corona isso parece ficar muito claro a gente parece lançar a mão dessa dimensão de autotreservação então tem um um debate aqui que eu não tenho muita clareza vou ser muito sincero em como ele responderia isso não é parece que uma das estratégias é a do Perry dizer a gente tem uma noção de justiça como vantagem mútua há interesse entre os agentes e a justiça coordena isso muito bem obrigado Evandro passa a palavra de imediato ao professor Denis ok o Penasco qual é a questão assim não é não é não é não é ainda uma questão é passa a palavra para você formular uma questão ao ao professor Evandro ah perfeito eu eu gostei muito da tanto da fala como do texto que você escreveu Evandro e exatamente fiquei com a mesma impressão nesse sentido que são os limites da simpatia os limites da empatia aqui eu acho que em Rio me está correto a gente chamar de simpatia algo que tem me preocupado muito você sabe muito bem que com o crescimento das éticas naturalistas a empatia virou exatamente um critério central para a gente pensar soluções enfim da moralidade e não só nas teorias se a gente olhar também nas próprias demandas sociais o que mais se demanda é empatia tem empatia pelo outro tem empatia aí a ideia é só empatia vai resolver parece que não e eu gostaria que você desenvolvesse mais isso porque eu fiquei pensando claro há aspectos positivos de tomar a simpatia como essa cola moral básica em tempos de escassez a Dan Smith também toma a simpatia como um elemento central para pensar a moralidade então a simpatia vai ser essa capacidade de se colocar no lugar do outro sentir o sofrimento a alegria do outro lembra a capacidade imaginativa o estilo do Smith é a capacidade imaginativa de identificar o sofrimento alheio então a partir dos sentimentos de ressentimento de gratidão claro que no momento de pandemia nós somos naturalmente demandados a nos colocar no lugar do outro nós temos exatamente aqui campanhas de ajuda matérias que mostram pessoas em UTIs que perderam o emprego passam fome como todos podem se imaginar numa situação como essa a consequência natural parece sim a da ajuda ou da benevolência mas meu ponto cada vez tem me preocupado mais mesmo eu sendo um defensor que nós temos que demandar virtudes aos agentes parece que as virtudes pessoais não resolvem todos os problemas nesse caso aqui apenas a empatia não parece resolver todos os problemas não é claro sem empatia nós poderíamos seguir regras morais ou jurídicas mais ou menos como autônomos autômatos até psicopatas podem seguir regras morais sem empatia mas para ser um agente moral digamos assim adequado completo evidentemente que a simpatia ela é um elemento central porque é um elemento natural que nos conecta em relação tanto à alegria como ao sofrimento dos outros mas vejam problemas muitos problemas eu diria que os limites da simpatia de repente um gap empático um gap empático é também identificado por Hume identificado pelo Adam Smith quer dizer nós sentimos mais empatia por aqueles que estão mais próximos de nós nós temos mais empatia por amigos familiares se pensarmos no problema da punição por exemplo claro provavelmente um agente quer uma pena mais alta para alguém que cometeu um crime que seja alguém distante por exemplo alguém desconhecido mas se é alguém conhecido um amigo ou um familiar e tiver o mesmo crime por exemplo provavelmente a pessoa iria demandar uma pena menor quer dizer alguém mata alguém bom se é um estranho eu quero a pena máxima se é um amigo ou um familiar não uma pena intermediária vejam isso mostraria claramente que nós temos uma forte limitação da perspectiva empática se a gente pensa inclusive do ponto de vista evolutivo claro a empatia começou a garantir que a gente cuidasse um dos outros no pequeno grupo mas o grupo lá na pré-história é um grupo de 25 100 pessoas como é que você faz como é que você dá conta que a empatia agora chega a cobrir o planeta inteiro todos os habitantes do planeta 7 bilhões de pessoas que eu desconheço ou que são até meus inimigos ou que são inimigos políticos e assim por diante então aqui eu acho que nós temos exatamente um problema e eu gostei muito exatamente quando você procurou contrapor a ideia da simpatia com as regras de justiça e eu acho que esse é um ponto central quando você chama atenção o limite das regras da justiça mesmo aqui a partir do Rium tomando a justiça como claro uma virtude artificial aliás uma correção o Rium não era bom em teoria das virtudes ele faz essa distinção muito ruim entre virtudes artificiais e naturais não existe virtude natural nem benevolência ou coragem ou moderação pode ser uma virtude natural toda virtude é um hábito é um exercício toda virtude era especial nesse sentido mas enfim mas é interessante pensar a justiça claro ela seria mais artificial ainda do que as outras aí eu poderia admitir o que seria essa ideia da justiça como vantagem mútua um acordo entre os indivíduos sobre os recursos de forma equitativa então eu acho que aqui nós teríamos que investir mais e esclarecer mais o Adam Smith por exemplo fala da regra do fair play que é muito interessante por mais que a gente não se preocupe com o nosso bem estar então a gente procure a riqueza a honra as coisas e tal não seria admitido que a gente jogasse sujo com os outros ele diz assim então temos que seguir o fair play o que implicaria que a condenação do roubo a mentira a fraude nos negócios e assim por diante ou regra da justiça que ele também comenta e aí ele fala que seria um critério de prevenção ou dano aos outros quer dizer o que é respeitar a regra da justiça é não fazer o dano aos outros não devemos causar dano aos outros mesmo que seja para provocar ou prevenir a nossa ruína quer dizer a gente teria que reduzir o amor de si claro porque pelo ponto de vista empático a gente não faria isso a gente teria que exatamente trazer uma regra de justiça e a minha questão seria exatamente essa porque se nós olharmos a partir da neurociência contemporânea nós vamos falar muito dos viéses cognitivos que mostram claramente a limitação da empatia por exemplo os viéses cognitivos ou preconceitos cognitivos quer dizer as disfunções cognitivas que nós temos para julgar vamos imaginar lá no século XVIII século XVII XVIII um cidadão de bem um cidadão normal isso e aquilo não via como injusto a escravidão a simpatia estava restrita a quem? ao seu círculo próximo pessoas como ele brancos sua família assim por diante mas a simpatia não se estendia ao ponto dele ver a escravidão como algo injusta a simpatia não era extensiva ao escravo isso por quê? exatamente por uma visão preconceituosa por exemplo o africano o negro não eram pessoas mas isso não é mais um problema que a empatia possa resolver isso é um problema agora de preconceitos que teriam teriam que ser esclarecidos nesse caso fundamentalmente tem um viés cognitivo muito conhecido que é chamado tribalismo a gente tende a reconhecer como correto tudo que vem do nosso grupo da nossa tribo e tende a ver como errado tudo que vem da tribo do outro isso em política é muito comum a gente falar de tribalismo mas também a gente pode estender isso para todas as circunstâncias mas então aqui eu teria um problema a empatia faria com que eu apenas concordasse com pessoas da minha tribo e discordasse da outra mas como é que a gente alcançaria progresso moral dessa maneira então parece que a gente teria que realmente usar regras de justiça usar a razão o raciocínio moral ao ponto de ver em que medida os nossos julgamentos morais e políticos são arbitrários até que ponto nós não estamos sendo arbitrários em por exemplo retirar determinados entes que deveriam estar incluídos dentro da proteção moral da ideia Singer por exemplo fala do progresso moral como ampliação do círculo moral a moral seria exatamente aquelas pessoas que você coloca dentro do seu círculo e protege mas por exemplo em que medida não é arbitrário ou não foi arbitrário excluir os escravos africanos como tendo que ter a proteção do círculo moral as mulheres animais não humanos a natureza de uma forma geral eu diria claramente que apenas a empatia não teria garantido o progresso moral nós apenas julgássemos moralmente decidíssemos moralmente com empatia nós estaríamos ainda apenas defendendo digamos assim direitos e liberdades para um grupo muito restrito e não teríamos algo como nós temos hoje a declaração universal dos direitos humanos por exemplo ou critérios morais mais universais ou critérios políticos mais universais que nos obrigam a agir de tal maneira mesmo que nós não simpatizemos com os agentes mas eu só gostaria que você enfim tratasse um pouco mais especificamente desse elemento da simpatia que eu achei muito interessante a sua a sua a sua leitura bom muito obrigado Tênis como sempre você me ajuda a esclarecer muitos dos problemas que eu levantei ali e esse é um deles nitidamente para mim pelo menos eu partilho da sua preocupação em relação ao tema da simpatia por uma questão muito simples primeiro de um ponto de vista assim humiano ele trata ele reconhece isso é um ponto bom de humiano ele diz olha simpatia ela é limitada ela tem um problema ela não é uma cola forte suficiente mas é o que nos torna ou o que torna a justiça possível de ser moral do contrário ela não seria moralidade então se você olhar a simpatia primeiro humi reconhece vai na mesma linha do de que a simpatia é uma uma ferramenta não é uma ferramenta de comunicação mas é um princípio pelo qual nós podemos nos colocar na situação dos outros não é e aí há uma pequena distinção entre simpatia e empatia e até normalmente é referida com a noção de compássio do latim que depois ficou confuso em compaixão no Brasil a gente tem muitas palavras para muita coisa o que é bom também mas isso normalmente as pessoas confundem isso mas o que é fundamental eu acho é primeiro realmente reconhecer a simpatia tem um limite e esse limite tem do Svold eu lembro desse texto do Svold que ele diz a simpatia em humi e não me parece só em humi ela é espaço temporal que ela depende muito das condições sobre as quais ela se executa então ela parece que ela tem um escopo amplo alargado e um escopo mais estreito de aplicação e é curioso porque o Van Gaal que trabalha até com essa questão de biologia ele abomina a ideia de simpatia porque ela é a causa dos tribalismos e eu até ia fazer eu acabei não menti acabou de chegar esse livro do Buchanan sobre o nosso fato moral e a ideia o título é evolução e o escape do tribalismo exatamente para dizer que saiu do forno agora em março então é uma discussão bastante recente exatamente para dizer que a ideia de tribalismo quer dizer que a simpatia ela em si ela não é boa mas ela parece conduzir a determinados movimentos movimentos tribais de grupo como a gente experiencia hoje aqui nos Estados Unidos com o Ku Klux Klan movimento dos negros querendo seus direitos então essa dinâmica ela é uma dinâmica em que ela pode reforçar traços de grupos e tornar mais difícil a convivência em sociedade ou de grandes grupos então nesse ponto eu acho ela realmente limitada e por outro lado eu fico lembrando aqui do Singer que mencionaste que ele fala sobre a noção do altruísmo ele naquele texto sobre o maior bem que podemos fazer sobre essa evolução da própria noção de sobre como nós nos comportamos em relação às outras pessoas e como a simpatia de uma maneira mais imediata ou até um altruísmo psicológico aquele altruísmo que dispara quando você vê uma pessoa passando fome e você passou por ela foi embora esse negócio não funciona direito não é? fica muito claro e nesse ponto eu acho que a simpatia para o Hume ela precisa realmente ser reforçada tanto é que ele vai falar no espectador judicioso tem que ter um ponto de vista imparcial aqui para a gente poder julgar quais são as situações o que acontece quando a gente trata ela como uma virtude própria dos agentes nas sociedades quem me viu isso acho que vocês receberam antes foi a Celina minha doutorante de filosofia lá quando ela falou um terço da classe A e B do Brasil pediu aquele recurso de 600 reais não é? quando você olha para esse dado ele deve escandalizar a gente de toda forma deve nos deixar moralmente preocupado com esse tipo de situação porque de alguma forma essa dimensão da simpatia que torna possível a gente conceber se colocar na situação do outro entender toda essa dinâmica em um contexto de simpatia ela simplesmente some por isso que eu quando eu falei do Hume sobre a noção do auto interesse do egoísmo daquela ideia de auto preservação não é disso também que a gente está falando ou não é de auto preservação é do interesse do egoísmo puro direi assim genuíno e da pior espécie então quando a gente mantém esse tipo de torna a sociedade permeada por esses tipos de valores eu acho que vai muito ao encontro daquilo que você fala sobre a dificuldade de manter virtudes e criar boas virtudes em sociedade realmente eu acho que a simpatia ela é uma boa cola que precisa ser exercitada mas em alguns contextos eu cito o Brasil por ser brasileiro eu acho que a gente não promove as melhores condições para que isso aconteça isso não é uma desculpa mas eu acho que isso serve para demonstrar o que? que a simpatia ela é também um processo de construção tal como antes o nosso círculo moral dizia olha negros escravos não devem ser considerados como pessoas então a nossa simpatia batia no teto e a gente não tinha nenhum problema hoje não então isso parece ser um indicativo que a noção de simpatia ela se molda ao modo como a sociedade observa determinados fenômenos e o modo como nós observamos determinados fenômenos em situações de pandemia parece indicar que a gente está abrindo mão dessa condição de simpatia em detrimento de outros sentimentos se a gente quiser colocar assim não é morais ou de uma outra ideia da trindade moral tal como o egoísmo isso para mim é problemático eu não acho que todas as pessoas façam isso mas a gente parece puxar a carroça para dois lados distintos não é um observando a dinâmica social e o bem público e o interesse público e outro observando o interesse de um pequeno grupo mas a esse pequeno grupo eu não atribuiria a condição de simpatia de forma nenhuma eu atribuiria uma condição de egoísmo puro de egoísmo de pessoas que não conseguem lidar com essa com essa situação como coloca então para mim fica muito claro assim que a simpatia tem esse limite mas ainda assim ela não parece ser uma ferramenta interessante com a qual nós deveríamos trabalhar sem ela eu acho que nós ficaríamos na mercê de outras dinâmicas sociais que não me parecem oferecer uma resposta melhor do que ela pode nos oferecer em situações como essa muito bem muito obrigado professor Evandro passamos agora a formular algumas questões eu vou formular uma breve ao professor Denis e na sequência também eu convido o professor Evandro para formular a sua questão e após isso então o professor Evandro vai vai responder algumas questões que estão sendo lançadas aqui na nossa live são várias né e na sequência também o professor Denis vai fazer o uso da palavra para também responder algumas questões que o público que está assistindo que está acima de 200 250 participantes né muito bem a minha pergunta professor Denis muito obrigado pela sua exposição é sobre a tal da ponte entre a esfera pública e privada né na sua perspectiva a uma uma teoria das virtudes do ponto de vista não prático mas teórico poderia auxiliar a estabelecer os vínculos e também a harmonização a essas palavras talvez não sejam as melhores mas uma prospecção para uma conjunção melhor entre o público e o privado e nesse contexto qual o papel da virtude da justiça na perspectiva de Adam Smith como virtude negativa né que essa é a única que se se apresenta como um dever de não fazer o mal ao outro já estou com meu microfone aberto aqui essa questão é muito interessante de fato eu acho na verdade essa é a minha proposta né que nós temos que construir uma teoria porque nenhuma teoria das virtudes uma pura teoria das virtudes poderia conectar também a linguagem dos direitos e a linguagem das virtudes quer dizer ela não tem como pelo menos das teorias das virtudes que nós as conhecemos elas parecem estar sempre opostas em relação às teorias principialísticas que vão estabelecer deveres direitos e deveres dos agentes por isso que eu penso em como uma alternativa uma teoria contratual das virtudes uma teoria conectando a ideia contratual deveres contractuais a partir da aceitabilidade dos agentes com as virtudes conectando então a esfera pública e privada na esfera privada evidentemente a disposição ou a autoridade moral ela é em primeira pessoa fortemente ela é em primeira pessoa enquanto que na esfera pública parece que aqui não não tem mais uma autoridade apenas do indivíduo dizendo se ele deve ou não por exemplo ser leal ou solidário mas uma exigência de não matar de não roubar de não estuprar ou de respeitar a igualdade de todos independente da pessoa estar disposta ou não o problema da virtude é aquela parte da disposição dos agentes para se comportar de uma determinada maneira então aí nós temos também uma conexão natural extremamente forte mas parece que em sociedades complexas como nós vivemos nós não podemos seriam os mesmos limites da empatia seriam os limites da virtude nós não podemos contar apenas com a disposição dos agentes podemos incentivá-los que eles sejam melhores mas não podemos contar apenas com isso para garantia de direitos e aí eu acho que a grande conexão sempre para tentar pensar essa ponte é a virtude da justiça que tanto ela pode ser virtude como ela pode ser tomada como um direito se você olhar desde a tradição em Platão a partir da politéia ou república Aristóteles na ética nicomaqueia você tem a justiça como uma virtude moral central por quê? porque ela trata daquilo que é o bem do outro ela não é uma virtude moral que importaria apenas para o indivíduo parece que a questão é eu vou ser corajoso ou não prudente ou não real ou não isso vai impactar apenas na minha vida e de repente na vida de poucos sobre justiça não impacta a vida de todos e quando nós falamos de justiça nós estamos falando de duas coisas centrais distribuição dos bens e aí para nós interessa na nossa discussão aqui sobre a pandemia como é que nós distribuímos os bens escassos que são os bens de saúde como UTIs e respiradores mas tem a contraparte disso a outra parte que é como que nós justificamos a punição também é uma outra parte das teorias de justiça se nós olharmos a tradição grega e medieval a justiça é tomada como uma virtude ou do indivíduo ou até das instituições virtude da pólis isso já está em Platão ou está em Aristóteles a partir da modernidade você continua falando de justiça só que ela não é mais virtude elas são direitos direitos a justiça é tomada do ponto de vista público eu vejo que é apenas digamos assim uma uma estratégia retórica diferenciada por isso que eu fiz menção a teoria do Adam Smith que é um teórico moderno que deveria digamos assim não apresentar uma linguagem das virtudes e ele apresenta então a justiça tanto é uma virtude como ela também é um direito sobretudo se você for olhar nas lições de jurisprudência e eu cada vez estou mais convencido que a virtude da justiça ou o direito a justiça é um critério normativo central que pode nos estabelecer essa ponte porque ela pode ser vista assim como também uma disposição do agente em por exemplo não ser ganancioso e não querer tirar o que é o do outro como a gente tem essas definições a partir de Aristóteles ou mesmo de Platão respeitar a igualdade estar disposto a não ser ganancioso não tirar aquilo que é o do outro mas independente disso nós podemos considerar o que é uma sociedade justa ou não uma sociedade justa é aquela que vai garantir o que? bens primários para todos direitos à saúde educação e assim por diante eu acredito que sim só que isso não pode estar baseado apenas na disposição dos agentes eu responderia brevemente dessa maneira que nós teríamos que investir numa teoria que pudesse congregar essas duas linguagens que a tradição coloca como antagônicas eu não as vejo como antagônicas muito bem obrigado eu convido agora o professor Evandro para formular uma questão ao professor Denis uma consideração é bom Denis gostei muito do seu texto eu acho que ele esclarece muitos pontos e ele é um texto primeiro não é? que torna muito palpável essa discussão inclusive para leigos ou não especialistas nesse tema não é? eu gostaria de ouvir um pouco mais eu gostaria de direcionar para dois pontos não é? primeiro como que você viria uma certa noção de responsabilidade coletiva talvez em relação a essa dinâmica não apenas da pandemia não é? mas eu trago porque acho que a pandemia aflora mais nessas discussões não é? quando você vê sujeitos discussão sobre o próprio uso da máscara em determinados ambientes pessoas alegando o direito de não usar a máscara em detrimento do grupo e isso parece ser uma discussão que ela envolve uma noção de responsabilidade coletiva para mim porque eu acho que ela é uma dinâmica de grupo com a qual a gente precisa lidar e a gente tem visto tantos maus exemplos sobre como lidar com isso não é? que parece que a noção e responsabilidade coletiva fica um pouco esquecida acho que esse é um ponto que eu chamaria atenção porque quando a gente imagina essa noção tanto de indivíduo moderno não é? a gente tem uma certa sensação como dizeria o próprio Adorno como indivíduos idas emborrachados o sortinho usava essa expressão na pucandial com indivíduos isolados que não se tocavam entre si não é? então parecia dizer uma dinâmica de ser um indivíduo portador de direitos mas parecia que ele estava de certa forma isento de qualquer responsabilidade em relação a demanda social então eu gostaria de ouvir um pouco como isso funciona porque esse equilíbrio entre essa noção de um Estado liberal comunitarista eu acho que você anda no fio da navada aqui porque em algum momento você pode cair em algum modelo de Estado por exemplo perfeccionista ou com alguma visão de bem comum eu não sei de repente isso seja uma estratégia e acho até vários autores defendem isso é super plausível mas não me parece ser a sua estratégia então esse é um primeiro ponto que me leva ao segundo ponto que é exatamente tentar entender como a gente pode imaginar a neutralidade do Estado dentro dessa dinâmica e um dos exemplos que eu tinha colocado aqui é por exemplo China e outros Estados e países que tendem a ser mais autoritários às vezes conseguem fazer um lockdown efetivo de cima para baixo e simplesmente as pessoas vão obedecer no longo prazo isso tem um benefício você conseguir eliminar com a pandemia com a crise do corona muito rápido mas a pergunta que você vai fazer é a que preço é como você dizer deixa que as pessoas vulneráveis se infectem e logo então o corona vai embora digamos assim a questão é a que preço a minha pergunta sobre a neutralidade do Estado vai um pouco nessa dinâmica que a gente tem discutido das virtudes e o exemplo que eu cito é do cidadão que foi eu assisti um vídeo disso o cara entra na farmácia sem máscara na verdade ele põe a máscara na cabeça não é? e as pessoas dizem por favor coloque a máscara eles não foram tão gentis assim mas ele disse eu estou usando a máscara não é? e é meu direito usar a máscara etc etc para mim essa pessoa representa um pouco do problema que a gente tem que é exatamente aquilo que tu tinhas falado sobre a ideia como nós podemos condenar as pessoas ou oferecer algum tipo de sanção ou punição então uma sanção social que a gente faz é reprimenda moral isso assim você não sei maus termos você pode dizer você é uma etc você faz uma condenação moral e você pode se tornar o vizinho que todo mundo sabe que não usa máscara e aí todo mundo condena etc então há uma certa apreensão social sobre isso agora imagina o seguinte o que o Estado pode fazer em relação a isso não é? respeitando a seguinte dinâmica que o Estado tem essa pressuposição de uma certa neutralidade em relação a determinadas uma certa não invasão da autonomia e direito dos indivíduos a minha pergunta vai basicamente saber até onde a gente pode imaginar que o Estado pode ir nessas situações não é? quer dizer quando a gente rompe a linha de um Estado liberal e passa a ser um Estado tanto quanto autoritário porque só para dizer a minha questão toda parece que eu até tinha colocado no meu texto parece que o papel um pouco do filósofo vai esclarecer também esses pontos porque eu brinquei que Reggio cita a coruja de Minerva que alça voa em Tadecer que a filosofia faz isso e eu coloquei se a filosofia fizer isso o que a filosofia vai fazer ao em Tadecer é juntar corpos não é pelo caminho a filosofia precisa aparecer muito antes nesse momento então a coruja de Minerva não serve aqui a gente a gente não pode essa voa em Tadecer a gente precisa tentar oferecer algum tipo de resposta antes e me parece que uma delas pelo menos me chamou a atenção no seu texto seria essa muito boa questão muito obrigado são questões realmente estimulantes mas eu acho que esse ponto sobre a responsabilidade coletiva ele é realmente central veja historicamente em termos de modelos teóricos e também de práticas políticas ou de ideologias políticas que disputam os corações e mentes no mundo desde a modernidade mas vamos pensar agora a contemporaneidade século XX e início do século XXI fazem essas defesas antagônicas basicamente você tem modelos liberais ou libertários que reivindicam o que? o valor central na liberdade do indivíduo a autonomia do indivíduo e aí claro você tem que ter o elemento da neutralidade ética do Estado sobretudo o aspecto da moralidade privada aquela ideia não é o Estado que vai dizer como é que eu devo viver eu é que vou decidir como eu devo viver ou a minha família e assim por diante vejam e tem o meu ponto vai ser tentar dizer eu concordo com isso mas isso tem que ser limitado sempre vai ser o problema é como estabelecer esse limite não veria como justo como adequado um Estado querer determinar a religião para os indivíduos querer determinar se por exemplo o aborto vai ser correto ou errado ou a eutanásia vai ser correta ou errada ou se nós devemos parar de comer carne ou não por exemplo nos zonarmos veganos ou não aí eu acho que o Estado ele extrapola a sua autoridade não é? então eu pensaria numa neutralidade ética limitada a neutralidade ética nos colocou nesse brete e embora eu seja um defensor liberalismo eu sou um liberal agora estou me chamando liberal comunitarista mas enfim liberal igualitar liberal comunitarista porque tem um ponto central aqui que é se você diz assim se é neutralidade ética o Estado não pode dizer o que é certo ele só vai poder então exigir do ponto de vista público e sobretudo da perspectiva punitiva e você veja a linguagem como ela é ela não diz que é errado matar ela não diz que nós não devemos matar ela diz matou alguém pênalti 6 a 20 anos qual é o problema de dizer nós do ponto de vista público é errado matar e provar porque que é errado matar nós já temos um bom conhecimento ético e político ao ponto que nós podemos justificar que é errado estuprar que é errado matar que é isso e aquilo temos uma série de dúvidas bom sobre o que temos dúvidas não vai entrar exatamente na perspectiva dos deveres das exigências do ponto de vista público então o meu ponto sim é dizer existem verdades morais objetivas elas não são muitas mas aquilo que nós já podemos identificar com verdades morais objetivas é aquilo que o Estado vai poder exigir de nós então eu diria responsabilidade social é aquilo que o Estado pode exigir de nós sim um comportamento que vá além da perspectiva de tomar o indivíduo apenas como uma agência solipsista porque eu acho que essa sua questão envolve exatamente claro uma enfim um esclarecimento muito grande sobre quem é a agência moral aqui o agente moral o agente político que nós estamos falando claro que a concepção liberal eu acho que essa é um dos limites dela ela tem uma certa fantasia que o indivíduo é livre a liberdade você pode entender a liberdade como livre-arbítrio como a capacidade de agir de outra maneira a qualquer momento eu cada vez me deparo mais com as circunstâncias que vão além dessa capacidade do agente agir daquela maneira nós falamos nos antivieses cognitivos nós podemos falar de uma série de circunstâncias históricas ou econômicas políticas que parecem eu não digo condicionar mas orientar as decisões do sujeito imagina alguém decidindo numa situação de pandemia ou numa situação de guerra o que ele deve fazer ou não entre roubar ou não roubar por exemplo se ele passa fome numa situação de guerra eu devo obedecer as ordens lá de na segunda guerra mundial por exemplo de Hitler ou dos nazistas ou devo me rebelar mas se eu me rebelo ou morro essa não parece uma escolha livre do sujeito então eu acho que nós temos que clarecer um pouco melhor o que é agência moral e política e nós não podemos fazer isso sozinho eu diria nós temos que perder um pouco a nossa arrogância mas também evidentemente assumir a nossa responsabilidade nessa tarefa mas a sociologia tem que entrar o direito tem que entrar psicologia tem que entrar e a gente tem muita coisa ainda para descobrir de como nós somos e como nós funcionamos a gente não sabe ainda muito sobre como funciona a nossa mente e como nós chegamos a ela então eu acho que tudo vai passar por aí um certo conhecimento por isso que eu gostei muito do livro que você mostrou porque eu acho que nós temos que exatamente estudar isso como é que nós chegamos como é que nós desenvolvemos a nossa capacidade moral o nosso julgamento moral isso não nasceu pronto está dentro de um processo evolutivo eu diria nossa capacidade moral é plástica como a nossa mente o nosso cérebro é plástico nós temos capacidade adaptativa aonde isso vai nos levar a gente não sabe e eu acredito que cada vez mais bom enfim esse é um lado liberal que eu acho que tem um lado muito importante mas tem os seus limites outro lado comunitarista que você poderia ver em modelos socialistas ou mesmo foram adotados em modelos de comunismo ou o que a gente chama de comunitarismo você tem um elemento central aqui que aí sim o agente não é visto do ponto de vista da sua liberdade individual solipsista o agente é visto dentro de uma comunidade na hora de uma guerra ou na hora de você chamar a responsabilidade dos agentes é ótimo por exemplo como nesse momento de pandemia parece que pessoas que são criadas em regimes em modelos comunitaristas têm mais facilidade de seguir as regras e de pensar no bem-estar coletivo mas tem problemas aqui também que é exatamente até que ponto você não vai interferir exatamente na perspectiva de que existe um indivíduo existe uma particularidade aqui existe uma identidade que deveria ser preservada então realmente eu estou tentando aqui caminhar no fio da navalha e tentando pensar um modelo que junte aspectos positivos sobretudo dos dois lados e aí me levaria a chegar na segunda questão que é como imaginar a neutralidade ética do Estado eu diria limitada enfim temos que ter neutralidade ética do Estado porque senão não vamos ter liberdade agora isso é uma falácia de novo no momento que nós precisamos de um comportamento responsável das pessoas não tem neutralidade ética aqui você tem que dizer quais são os seus deveres entendeu o Estado não é só para estabelecer quais são os direitos das pessoas mas os deveres também não eu tenho o dever de pensar no bem comum ou eu tenho o dever de não matar o outro então prende a pessoa que usa a máscara na cabeça entendeu sem nenhum problema porque exatamente você vai dizer assim não mas é a minha liberdade não é porque você está impactando está causando um dano ao outro como bom liberal eu acho que ainda dá para usar como critério o dano ao outro o justo o correto o que o Estado pode exigir é que nós não causemos dano aos outros mas se eu quiser causar dano a mim o Estado não tem nem não deve se preocupar com isso e não deveria se preocupar com isso as pessoas devem ser incentivadas a serem autônomas o problema de Estados comunitaristas é que o agente não é ensinado para ser autônomo é ensinado para seguir regra e o problema do Estado liberal é que ele é ensinado para ser autônomo e não para seguir regra mas isso é um inferno enfim mas eu acho que a minha defesa seria de um paternalismo moderado muito bem agora eu passo a palavra para o professor Evandro eu diria assim tentar responder algumas questões nós já estamos deixa eu ver já são 10 para as 10 então o Evandro não vai ter muita chance de escolher muitas questões tentar abarcar todas elas enfim fique bem à vontade professor Evandro obrigado Inácio eu vou tentar responder rápido e até eu anotei aqui eu dei um copicola aqui sobre as perguntas para exatamente tentar colocar um certo ponto de resposta aqui o Rony colocou uma distinção entre simpatia e empatia em David Hill não é e eu acho que isso isso é um ponto interessante porque essa é uma distinção fundamental eu acho não é simpatia ela teria um elemento mais crucial nós poderíamos dizer que ela envolve uma noção de deliberação e numa distinção mais simplista para dizer que a empatia seria um processo mais imediato então nesse ponto tudo que Gilman se preocupa com essa noção de simpatia é tentar exatamente entender como eu já cansei de falar aqui essa noção de cola do universo moral porque a gente precisaria buscar esse tipo de fonte de onde a gente retiraria essa noção de moralidade e uma coisa certa desse mundo factual digamos assim Gilman parece não estar muito disposto a retirar disso e um dos exemplos é o exemplo sobre o assassinato que ele diz e mostra onde está o crime do assassinato e uma das situações que eu sempre coloco é num crime de um assassinato por exemplo a pessoa pode demonstrar como o projétil atravessou o corpo da vítima e como ela morreu em decorrência da perda excessiva de sangue isso não é falar sobre o assassinato isso é uma explicação sobre o mundo não é? então o fato do assassinato ou a condenação moral vem de um outro elemento que não decorre disso e no caso da simpatia a simpatia parece reunir digamos condições suficientes para demonstrar como essa dinâmica funciona dentro das nossas relações sociais por isso que eu disse a ideia de virtudes artificiais não é e sociais porque como o Denis bem colocou a noção do hábito significa que elas precisam ser praticadas e exercitadas dentro da sociedade então nesse sentido eu colocaria tentaria te responder sobre essa essa diferença no sentido de que você coloca aqui no ético um médico poderia ter esse tipo de relação eu entendo que o médico possa ter esse tipo de relação mais imediata diante de um paciente com covid mas isso ainda não trataria ou não eu levantaria a pecha de que a empatia ou uma relação mais imediata dasse conta dessa relação por isso quando o Hume está preocupado com isso ele está preocupado em expandir um pouco mais essa essa dinâmica não é Fernando colocou qual a vantagem de considerar a justiça como uma virtude artificial ao invés de natural o Hume só faz uma distinção aqui eu acho que é também respondendo um pouco do que o Dennis da provocação do Dennis é que ele diz que a virtude natural ela é original não é enquanto a virtude artificial parece se desenvolver dentro dessa dessa dinâmica um pouco dessa distinção não é vem do próprio Schaftesbury quando inclusive na segunda na chamada doutrina da simpatia nas indicações sobre os princípios da moral muitos pregam que a noção de senso moral riumiana e a própria ideia de simpatia ele faz uma espécie de retorno a essa noção de Schaftesbury e Hudson mais digamos assim como fazendo sendo inerente ao indivíduo como sendo originais não é exatamente isso e eu defendo aqui que não é esse tipo de interpretação e uma última pergunta que é da Isis não é a questão a justiça é possível em sociedades cujos recursos são moderadamente escassos mas na prática isso significa que os recursos são distribuídos de modo desigual bom Isis perdão uma das preocupações do rium é exatamente tentar dizer que as condições de escassez moderada são nessas condições que a justiça deveria se estabelecer não é porque em situações absolutas como eu disse de excesso absoluto ou falta absoluta não faria sentido falar em justiça porque sob excesso absoluto você não precisa mediar nenhum tipo de questionamento ou mediar quem vai ter o que digamos assim mas em condições de escassez absoluta nessas condições de escassez absoluta sim nós teríamos um certo problema porque a ideia toda de ter essa a ideia de escassez absoluta como pandemia traria impossibilidade de a gente falar na injustiça do modo como o rium coloca mas então é isso resumindo os recursos são distribuídos de modo desigual isso realmente é verdade mas o ponto todo é que a justiça deveria ser o parâmetro mediador para que houvesse uma medida justa de distribuição disso infelizmente não é ela não parece ser executada da maneira mais adequada mas isso não significa ainda que ela não é necessária e reitero em condições de escassez moderada ela é possível e necessária em situações de escassez absolutas talvez tais como a pandemia com a falta de respiradores em Belém por exemplo ou em Manaus parece que nós vivenciaríamos uma situação de escassez absoluta e a justiça ali seria questionável enquanto um conjunto de regras se nós deveríamos ou não deveríamos seguir eu acho que é isso muito bem desculpa muito obrigado professor Leonardo agora a palavra para o professor Denis para responder também as perguntas dos ouvintes eu começo com uma questão muito interessante da Thais diz assim pergunta professor Denis logo no início da sua fala você disse sobre a não intervenção do Estado na economia mantendo as liberdades de livre iniciativa como por exemplo não estipular um teto máximo do preço do álcool em gel entretanto conforme Adam Smith pai do liberalismo afirma em riqueza das nações o Estado deve intervir nas situações em que os menos afortunados em especial os mais pobres são colocados em condições de miserabilidade considerando isso você não acha que o Estado evitar esse excesso de lucro como elevar o preço do álcool em gel é uma maneira dele ainda que as aversas promover uma educação virtuosa em sociedade sem ser paternalista além de evitar exatamente as preocupações mitianas quanto ao Estado impedir as situações em que os mais vulneráveis são colocados em condições de miserabilidade essa questão muito interessante ela é bastante complexa e vai servir exatamente para eu poder esclarecer esse ponto quando eu dei aquele exemplo que nós estamos sendo demandados e a opinião pública de uma maneira geral demanda que agora as pessoas não sejam gananciosas então não elevem os preços num momento de crise e eu disse bom eu apenas ponderei paradoxalmente nós vivemos numa economia de livre mercado mas vejam uma economia de livre mercado diz que você não deve tabelar preço não é que eu concorde com isso vou deixar bem claro eu defendo que exatamente nós temos que ter um limite limite para lucro poderíamos ter um limite para determinados preços não de tudo por exemplo sei lá para mercadoria supérflua para que colocar um teto bolsa Louis Vuitton se quiser pagar 10 mil dólares 20 mil dólares não há nenhum problema agora você queria cobrar uma garrafa d'água na hora que as pessoas precisam de água para beber ou vão morrer e você acha que ainda é livre mercado então eu vou cobrar 10 mil dólares não é correto ou não é justo por isso que eu digo mas como é que nós vamos determinar o que é justo ou não nós temos que determinar e nós essa é uma questão social quais são os princípios normativos que devem reger na nossa sociedade nós não temos isso claro e não temos isso claro como fica demonstrado digamos assim ou fica evidenciado para não usar uma palavra tão forte em decisões quando o Supremo tem que decidir o Supremo vai e olha a Constituição só que na Constituição você encontra uma série de princípios em casos particulares esses princípios se chocam você tem desde o princípio da dignidade humana mas também tem o princípio da responsabilidade econômica e como é que você faz e fala do SUS e fala que tem iniciativa privada ou tem um sistema privado de saúde quando você tem um problema você coloca o Supremo para decidir e muitas vezes ele vai ter que decidir ad hoc entende? ele tem que decidir ad hoc e às vezes ainda julgando de forma diferente hoje ele julga um caso X de tal maneira amanhã ele pode julgar de forma diferenciada um caso muito similar porque nós não temos claro exatamente quais seriam os princípios norteadores eu de novo aqui eu acho que nós já podemos ter um bom ponto de partida como princípios norteadores igual liberdade como Rawls diz igualdade equitativa de oportunidades e o princípio da diferença eu sou um Rawlsiano então eu acho que sim eu apenas ponderei dizendo assim essa não é uma questão uma opinião minha a economia que nós vivemos é uma economia de mercado não existe estabelamento de preço não existe só que nesse momento da pandemia eu vi muitas prefeituras órgãos estatais querendo multar as pessoas porque estavam aumentando os preços onde é que está isso escrito? onde é que está isso escrito que acabou a economia de mercado veja como isso é extremamente complicado eu acho que a economia de mercado ela é adequada ela é razoável e é bastante eficiente com grano Salles com determinadas limitações e períodos exatamente de crise são períodos de limitação ou produtos de necessidade básica e a Thais chama atenção corretamente que o Adensmente o pai do liberalismo é muito mal compreendido se a gente vai na própria riqueza das nações Adensmente defende ali coisa que praticamente só o Boulos defende do pessoal que é imposto progressivo é o Boulos e o Ciro Gomes é porque basicamente o que ele vai defender lá não é a participação o papel do Estado na resolução de problemas sociais por exemplo diminuição da pobreza Thais aponta corretamente está na riqueza das nações sobretudo na parte 5 que ele fala da justiça distributiva o acesso à educação uma sociedade justa é aquela que vai ter que garantir educação para todos e Adensmente está escrevendo isso no século XVIII numa época que não existia educação pública nem lá no Reino Unido nem na Escócia nem no Reino Unido como um todo então o Estado deveria garantir o acesso à educação às pessoas porque isso é que poderia garantir o desenvolvimento dessa pessoa enfim e adquirir prosperidade por exemplo o financiamento público de estradas e comunicações vai dizer isso é iniciativa privada não vai fazer iniciativa privada não vai fazer uma estrada isso é o Estado que vai ter que fazer mas a estrada não vai ser boa vai porque daí o comerciante vai poder vender a sua mercadoria para outro lugar Adam Smith nunca fala que o Estado nesse caso deveria abrir mão por isso que eu usei a teoria do Adam Smith para aquilo que eu para os meus propósitos que é qual? eu acho que ele conecta de uma forma interessante um aspecto liberal dizendo sim a liberdade e inclusive a competição com o Grano Salles ela parece mais eficiente sobretudo se nós pensamos que o Adam Smith estava se contrapondo ao mercantilismo entendeu? há um sistema político absolutista e uma economia mercantilista que era absolutamente fechada ela não era eficiente então o capitalismo ou o liberalismo proposto por ele parece muito mais eficiente é outra coisa diferente de imaginar o liberalismo hoje hoje nós estamos no século XXI temos outras demandas e outros problemas mas vejam se ele defende inclusive o imposto progressivo quem tem mais deve pagar mais eu vou financiar as estradas comunicações e a educação e por que não o limite no lucro? da forma que eu vejo o Adam Smith não vejo nenhum problema aqui imaginar que em situações de escassez sobretudo em escassez absoluta você teria uma limitação e chamaria aqui a responsabilidade dos agentes econômicos o agente econômico para o Adam Smith não é apenas um agente econômico é um agente moral como eu procurei chamar a atenção fundamentalmente ele é um agente moral o agente econômico não é no sentido que ele apenas age de forma auto-interessada além dele agir de forma auto-interessada ele também está preocupado no interesse dos outros ele também está preocupado com a saúde com a vida dos outros Adam Smith começa assim a teoria sentimentos morais por mais egoístas que sejamos nós nos preocupamos com o sofrimento alheio isso pode ser a maior canalha do mundo ele vai ter uma certa preocupação com o sofrimento ou a alegria então eu diria sim o modelo que eu estaria pensando para exatamente nessa perspectiva de um modelo liberal comunitário é isso dizer olha liberdade é boa autonomia é boa responsabilização pessoal é muito positivo temos que responsáveis aos agentes os agentes podem desenvolver capacidades e ganhar dinheiro e lucrar assim por diante a partir do seu esforço mas isso não quer dizer que o agente é isolado da sua comunidade parece que não o agente está envolvido inclusive as condições que ele tem muitas vezes para desenvolver o seu potencial é dado pela comunidade então eu acredito que aqui nós teríamos uma grande responsabilidade hoje um grande problema hoje claro não é o nosso problema da pandemia mas ela evidenciou isso que é o problema da miséria ou da grande desigualdade econômica um pouco desigualdade econômica ou alguma desigualdade econômica não é um problema de justiça eu por exemplo sou professor de filosofia não quero ser um industrial ou não quero ser um milionário eu posso avisamente conviver com o meu rendimento ser menor do que o rendimento do Ayke Batista quer dizer não sei agora se o Ayke Batista ainda tem dinheiro ou se o Estado já tomou todo dele mas enfim ele tinha uma grande pretensão ser uma das pessoas mais ricas do mundo construiu um império muito grande parece legítimo não vejo nenhum problema agora a desigualdade tão profunda que está cada vez ficando mais claro nas nossas sociedades ela parece injusta ela parece imoral usem o termo que quiserem aqui pra mim injusto ou imoral está muito adequado um compromisso liberal fundamental num determinado momento foi falar que a escravidão é injusta e se acabou com a escravidão agora está no momento nós dizemos que essa desigualdade social e econômica tão profunda ela é injusta e nós devemos acabar com ela parece um compromisso mas que não pode ser apenas um compromisso individual porque de novo senão você não sai das ações de solidariedade nós podemos todo dia fazer uma ação de solidariedade com uma pessoa e mesmo assim o sistema continuar injusto temos que pensar em reformas estruturais só que essa é uma decisão que não é mais individual é uma decisão que impacta a sociedade fundamentalmente e nessa dimensão até me lembrando a pergunta do Evandro na neutralidade ética estatal por exemplo como imaginar uma neutralidade ética do Estado nesse caso é bem claro nesse ponto ele não deve ter neutralidade o Estado a sociedade como um todo ela pode ter muito claro um certo dever de acabar com a desigualdade tão profunda e vai estabelecer deveres para os cidadãos imposto progressivo vai ter que ser uma e outras medidas para procurar pensar aqui enfim aí eu não sou economista mas enfim várias medidas podem ser pensadas em como progressivamente nós acabarmos com essa chaga porque realmente a pandemia demonstrou isso se você tem mais condições de dinheiro você com o exemplo do Evandro você pega um avião um helicóptero sai do Acre ou do Amazonas e vai para o Sírio-Libanês mas se você não tiver dinheiro tem que ir para a rede pública e se ela estiver lotada você morre porque também não tem nenhum ainda dispositivo que vai garantir que um leito privado seja disponibilizado para alguém que entraria pela via SUS e assim por diante e como não não somos iguais e o ponto é bom o tratamento o direito igual à saúde está garantido na nossa Constituição por isso que se criou o SUS e agora se mostraram limites nesse sentido que devem ser exatamente resolvidos e aí eu lembrei então essa eu acho que seria um exemplo de como o Estado não deveria ter neutralidade ética outra por exemplo dizendo que a própria sociedade não está mais sendo tão neutra eticamente estava pensando sobretudo a respeito da virtude da integridade hoje tem empresas por exemplo que contratam consultorias para aplicar um chamado um teste de integridade resiliente é uma espécie de programa que um funcionário das empresas vai lá e ele responde e essas respostas que ele dá mais ou menos mapeiam se ele está conectado com os valores da empresa ou não para que serve esse tipo de teste para mostrar em que medida as pessoas estarem mais propensas a fraude a assédio moral e sexual e assim por diante e no momento que você tem agora esses dados você começa a fazer medidas para mostrar a importância do agente ser íntegro ou ser resiliente quer dizer passar a agir não a partir do que ele acha que ele quer ou da sua liberdade entende? quer dizer não é ah mas eu quero eu quero assediar moralmente um funcionário não a empresa não quer que você assedie moralmente um funcionário mas eu sou livre não você é livre mas perde o emprego aqui entende? ou você não vai ter promoção você pode ser livre em outro lugar mas aqui você não vai ser livre quer dizer o mercado está mostrando de uma certa maneira que se está privilegiando os agentes com certas virtudes e não apenas com certas habilidades técnicas bom eu acho que esse é um belo exemplo para dizer que as demandas a respeito de virtudes podem ser um pouco mais exigentes do que aquelas que nós temos atualmente porque exatamente essas demandas parecem um tanto limitadas enfim Inácio ok aqui ok muito obrigado pela pelas respostas as questões pelas considerações deixa eu ver nós já temos há 10 e 10 então nós vamos ir agora para o final da nossa live e eu gostaria então de novamente agradecer a participação do professor doutor Evandro Barbosa foi muito boa a sua contribuição bem como gostaria de agradecer o professor doutor Denis biscoitinho pela sua exposição muito boa também eu vou passar agora de imediato a palavra para o professor Luiz Roden que é o coordenador desse evento e juntamente com o professor Marcos o professor Marcos Azevedo e o professor Castor então chama o professor Luiz Roden para encerrar essa noite de hoje uma noite brilhante mais um passo a terceira noite e temos mais algumas noites então o professor Roden vai vai agora comentar um pouco sobre isso e nos motivar e convidar a todos para continuarmos a assistir e refletir e debater sobre esse tema enfim pegando a deixa do professor Evandro nós não estamos esperando aqui com esse evento filosofia em tempos de pandemia esperando a coruja levantar o voo alçar o voo para iniciar o exercício filosófico atividade filosófica ela é um compromisso com a sociedade um compromisso de responsabilidade justiça solidariedade e assim por diante e eu acho que nós estamos fazendo isso com esse evento as falas e vocês foram magistrais elas foram brilhantes e elas contribuíram muito para a gente não entoar ou repetir o lema que a gente ouviu lastimavelmente de alguém que nos conduz ou nos conduz mal nesse país de que as mortes são coisa do destino ou seja não nós filósofos estamos dizendo não as mortes que estão sendo a pandemia não são atribuíveis ao destino a segunda observação é um agradecimento muitíssimo especial em nome da comissão então ao professor Evandro lá da Califórnia e foi muito importante tua fala Evandro porque você ecoou também questões problemas daí e que mostram a consonância das nossas preocupações e problemas e só só engrandeceu a nossa atividade e ao Denis também pela brilhante colocação sobre a importância e atualidade de nós crescermos na educação das virtudes eu acho que realmente é o caminho fundamental eu encerro essa minha fala pegando eu comecei essa minha fala tomando uma deixa do Evandro agora eu pego uma deixa do Denis Denis no certo momento disse assim essa pandemia está provocando muitas mudanças muita gente deprimida angustiada etc etc pois bem segunda-feira nós teremos uma palestra com o professor convidado internacional Flávio Kapsinski da McMaster University ele é brasileiro mas ele está atuando lá psicólogo psiquiatra alguma coisa assim e ele vai nos falar sobre saúde mental na pandemia covid-19 então assim tudo a ver e é mais uma faceta dessa problemática que a gente está discutindo e trabalhando com a professora Fernanda Serralta da Unisinos que também tem um projeto tem uma pesquisa saúde mental na pandemia e a convidada para debater será a professora Clarice Mosman com o Marco Azevedo então a todos vocês e um agradecimento especialíssimo ao Inácio obviamente que coordenou as atividades dessa noite por ter aceito isso sob muita pressão hoje em manhã mas fez com muito gosto e nós agradecemos então a todos que estão nos ouvindo uma ótima noite muitíssimo obrigado pela presença virtual mas é uma presença real também e pelas questões que nos colocaram nessa noite que contribuíram muito a nossa reflexão então um ótimo descanso a todos e muitíssimo obrigado mais uma vez tá bom um grande abraço tchau 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 A CIDADE NO BRASIL